PASTA 10 PASTA 10 PASTA 10 PASTA 10 Aquelas terras haviam mudado muito desde os dias em que os anões moravam na montanha, dias que agora a maioria das pessoas recordava como uma nebulosa tradição. Haviam mudado até mesmo nos últimos anos e desde as últimas notícias que Gandalf recebera delas. Grandes enchentes e chuvas haviam aumentado o volume das águas que corriam para o leste. Também houveram um ou dois terremotos que alguns se inclinavam a atribuir ao dragão, fazendo alusão a ele principalmente com uma praga e um agourento aceno de cabeça na direção da montanha. Os pântanos e charcos haviam avançado, espalhando-se dos dois lados. Trilhas tinham desaparecido, assim como vários cavaleiros e andarilhos que tentaram atravessar os caminhos perdidos. A estrada élfica que atravessava a floresta e pela qual os anões tinham seguido por recomendação de Beorn, chegava agora a uma extremidade duvidosa e pouco usada na borda leste da floresta. Só o rio ainda oferecia um caminho seguro das fronteiras da floresta das trevas ao norte até as planícies rodeadas de montanhas mais além. E o rio era guardado pelo rei dos elfos da floresta. Então vocês podem ver que, por fim, Bilbo viera pela única estrada utilizável. O Sr. Bolseiro poderia ter ficado um pouco mais consolado, tremendo ali sobre os barris, se tivesse sabido que essa notícia havia chegado aos ouvidos de Gandalf e causado grande ansiedade no mago, e que agora ele estava na verdade terminando seus outros negócios, que não entram nesta história, e preparando-se para vir à procura da companhia de Thorin. Mas Bilbo não sabia de nada disso. Tudo o que sabia era que o rio parecia continuar para sempre, e ele estava com fome, com uma terrível gripe, e não apreciava o modo como a montanha parecia franzir-lhe o senho e ameaçá-lo à medida que se aproximava. Depois de algum tempo, entretanto, o rio tomou um curso mais para o sul, e a montanha recuou outra vez, e por fim, no final do dia, as margens foram ficando rochosas. O rio recolheu todas as suas águas, espalhadas numa correnteza rápida e profunda, e eles foram deslizando em grande velocidade. O sol já se escondera quando, fazendo uma outra curva em direção ao leste, o rio da floresta desagou no lago comprido. Ali havia uma grande foz, com portões de pedra semelhantes a penhascos dos dois lados. Os sopés cobertos por montes de cascalho. O lago comprido. Bilbo nunca imaginara que alguma extensão de água que não fosse o mar pudesse ser tão vasta. Era tão amplo, que as margens opostas pareciam pequenas e distantes, mas tão comprido que não era possível ver sua extremidade norte, que apontava na direção da montanha. Apenas pelo mapa é que Bilbo sabia que, lá em cima, onde as estrelas da foice já estavam piscando, o rio corrente vindo do vale desaguava no lago, e junto com o rio da floresta enchia de águas profundas, o que devia antes ter sido um grande e profundo vale rochoso. Na extremidade sul, as águas reunidas derramavam-se outra vez por sobre altas cachoeiras, e corriam depressa para terras desconhecidas. No ar, quieto, do fim de tarde, podia-se ouvir o ruído das cachoeiras com um rugido distante. Não muito longe da foz do rio da floresta, ficava a estranha cidade sobre a qual ouviram os elfos falando nas adegas do rei. Não fora construída na margem, embora houvesse algumas cabanas e edificações ali, mas exatamente sobre a superfície do lago, protegida da fúria do rio por um promontório rochoso, que formava uma calma boia. Uma grande ponte feita de madeira conduzia até onde fora construída, sobre enormes estacas feitas de troncos de árvores, uma agitada cidade de madeira. Não uma cidade de elfos, mas de homens, que ainda ousavam morar ali, à sombra da distante montanha do dragão. Ainda prosperavam por causa do comércio que vinha do sul, pelo grande rio, e era carriado até a sua cidade, contornando as cachoeiras. Mas nos grandes dias de outrora, quando o vale do norte era rico e próspera, eles haviam sido abastados e poderosos. E houvera frotas de barcos sobre as águas, alguns carregados de ouro e outros de guerreiros vestidos com armaduras. E houvera guerras, efeitos que agora eram apenas uma lenda. As estacas podres de uma cidade maior ainda podiam ser vistas ao longo das margens, quando as águas baixavam durante as secas. Mas os homens se lembravam muito pouco disso tudo, embora alguns ainda cantassem velhas canções sobre os reis dos anões das montanhas. Tror e Traim, da raça de Durin, e sobre a chegada do dragão e a queda dos senhores de vale. Alguns também cantavam que Tror e Traim retornariam, e então rios de ouro correriam através dos portões da montanha, e toda aquela terra ficaria repleta de novas canções e novos risos. Mas essa lenda agradável não afetava muito os afazeres diários da cidade. Assim que a jangada de barri surgiu, barcos vieram remando das estacas da cidade, e vozes saudaram os condutores da jangada. Então cordas foram lançadas e remos, e logo a jangada foi retirada da correnteza do rio e rebocada, contornando a alta saliência rochosa para a pequena baía da cidade do lago. Ali foi atracada num ponto não muito distante da cabeceira da grande ponte junto à margem. Logo viriam homens do sul para levar embora alguns barris, e os outros, eles encheriam com mercadorias que haviam trazido para que fossem levar as correntes acima para o lar dos elfos da floresta. Enquanto isso, os barris foram deixados boiando na água, enquanto os elfos jangadeiros e os barqueiros iam divertir-se na cidade do lago. Teriam ficado surpresos se pudessem ter visto o que aconteceu ali embaixo, perto da margem, depois que se afastaram e as sombras da noite caíram. Em primeiro lugar, um barril foi solto por bilbo, levando, então, este barril até a margem e abrindo-o neste local. De dentro saíram gemidos e também um anão muitíssimo infeliz. Havia palha úmida grudada na sua barba encharcada. Sentia o corpo todo moído e enrijecido, tão ferido e escoriado que mal conseguiu manter-se de pé, cambalear através da água rasa e deitar-se gemendo na margem. Tinha o olhar selvagem e esfomeado de um cão que ficou acorrentado e esquecido no canil por uma semana. Era Tori. Mas vocês só poderiam tê-lo reconhecido pela corrente de ouro e pelo capuz azul celeste, agora sujo e rasgado, com sua borla prateada sem brilho. Demorou algum tempo antes que ele pudesse ser ao menos polido com o hobbit. Bem, você está vivo ou morto? Perguntou Bilbo, bastante irritado. Talvez esquecesse que tivera pelo menos uma boa refeição, a mais que os anões, e também o uso de braços e pernas para não falar de um maior suprimento de ar. Você ainda está na prisão ou está livre? Se quiser comida e se quiser continuar com esta aventura idiota, que afinal de contas é sua e não minha, é melhor bater nos braços, esfregar as pernas e tentar me ajudar a libertar os outros, enquanto ainda há uma chance. É claro que Thorin percebeu a sensatez do que Bilbo dissera. Então, depois de mais alguns gemidos, levantou-se e ajudou o hobbit da melhor maneira que pôde. No escuro, patinhando na água gelada, tiveram um trabalho difícil e desagradável, tentando descobrir quais eram os barris certos. Bater no casco e chamar ajudou a descobrir apenas seis anões que conseguiram responder. Estes foram desempacotados e levados até a margem, onde se sentaram ou deitaram resmungando e gemendo. Estavam tão encharcados, escoriados e escarangados que mal conseguiam perceber que haviam sido soltos ou mostrar-se adequadamente gratos por isso. Dualin e Balin eram dois dos mais infelizes e não adiantava pedir que ajudassem. Bifur e Bofur estavam menos machucados e mais secos, mas deitaram-se e não moveram um dedo. Fili e Kili, porém, que eram jovens em se tratando de anões e também haviam sido empacotados com mais cuidado e com bastante palha em barris menores, saíram mais ou menos sorridentes, apenas com um ou dois ferimentos e um enrijecimento que logo passou. Espero nunca mais sentir o cheiro de maçãs outra vez, disse Fili. Meu barril estava cheio dele. Sentir o cheiro de maçãs eternamente quando você mal pode se mexer, estar com frio e doente de fome é de deixar qualquer um doido. Agora eu seria capaz de comer qualquer coisa deste vasto mundo por horas a fio, mas não uma maçã. Com a ajuda prestativa de Fili e Kili, Thorin e Bilbo finalmente descobriram e libertaram o restante do grupo. O pobre, gordo, bombor, estava dormindo ou desmaiado. Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin estavam ensopados e pareciam apenas semi-vivos. Tiveram todos de ser carregados um por um e deitados na margem completamente impotentes. Bem, aqui estamos nós, disse Thorin, e acho que devemos agradecer as nossas estrelas e ao senhor Bolseiro. Estou certo de que ele tem o direito de esperar por isso, apesar de desejar que ele tivesse arranjado uma viagem mais confortável. Mesmo assim, estamos todos inteiramente a seu dispor, mais uma vez, senhor Bolseiro. Sem dúvida, vamos nos sentir adequadamente agradecidos quando tivermos comido e nos recuperado. Enquanto isso, o que vamos fazer? Sugiro a cidade do lago, disse Bilbo. Que mais se poderia fazer? Obviamente, mais nada. Então, deixando os outros, Thorin, Philly, Killy e o Hobbit foram pela margem até a grande ponte. Havia guardas na cabeceira, mas que não estavam vigiando com atenção, pois havia muito tempo que isso não era realmente necessário. A não ser por disputas esporádicas sobre tarifas fluviais, eles eram amigos dos elfos da floresta. Outras pessoas estavam longe e alguns dos habitantes mais jovens da cidade duvidavam abertamente da existência de algum dragão na montanha e riam dos barbas brancas e das velhotas que diziam tê-lo visto voando no céu nos seus dias de juventude. Sendo assim, não é de surpreender que os guardas estivessem bebendo e rindo ao pé do fogo em sua cabana e não ouvissem o barulho do desembalamento dos anões ou os passos dos quatro batedores. Ficaram extremamente atônitos quando Thorin escudo de carvalho surgiu porta adentro. Quem é você e o que quer? Gritaram eles levantando-se de um salto e procurando apanhar as armas. Thorin, filho de Traim, filho de Tror, rei sob a montanha, disse o anão numa voz alta. E parecia ser exatamente isso apesar das roupas rasgadas e do capuz enlameado. O ouro brilhava em seu pescoço e na cintura. Seus olhos eram escuros e profundos. Eu voltei. Desejo ver o senhor de sua cidade. Houve então um tremendo alvoroço. Alguns dos mais tolos saíram correndo da cabana como se esperassem que a montanha se transformasse em ouro no meio da noite e que toda a água do lago ficasse imediatamente amarela. O capitão da guarda deu um passo à frente. E quem são estes? Perguntou ele apontando para Philly, Killy e Bilbo. Os filhos da filha de meu pai, respondeu Thorin, Philly e Killy da raça de Durin e o senhor bolseiro que viajou conosco desde o oeste. Se vêm em paz, abaixem suas armas, disse o capitão. Não temos nenhuma, disse Thorin. E era a pura verdade. Suas armas haviam-lhes sido tomadas pelos elfos da floresta, assim como a grande espada Orchrist. Bilbo trazia sua pequena espada escondida como de costume, mas não disse nada sobre isso. Não precisamos de armas. Nós que finalmente retornamos ao que é nosso, como foi anunciado em tempos remotos. Nem poderíamos lutar contra tantos. Leve-nos ao seu senhor. Ele está num banquete, disse o capitão. Mais um motivo ainda para nos levar até ele, interrompeu Philly, que estava ficando impaciente com toda aquela formalidade. Estamos exaustos e morrendo de fome. Trilhamos uma longa estrada e temos companheiros doentes. Agora apresse-se e deixemos esse falatório de lado ou o seu senhor poderá ter uma conversinha com você. Então siga-me, disse o capitão, que com mais seis homens conduziu-os pela ponte, passando pelos portões e entrando no mercado da cidade. Era um amplo círculo de águas calmas, contornando grandes estacas sobre as quais haviam sido construídas as casas maiores e por longos ancoradouros de madeira com muitos degraus e escadas que desciam até a superfície do lago. Num grande salão brilhavam muitas luzes e de lá vinha o som de inúmeras vozes. Passaram pelas portas e pararam piscando naquela luz, apreciando as longas mesas cheias de gente. — Sou Thorin, filho de Traim, filho de Thor, rei sob a montanha. Eu retornei, anunciou Thorin da porta em voz alta antes que o capitão pudesse dizer algo. Todos se ergueram. O senhor da cidade pulou de sua grande cadeira, mas ninguém ficou mais surpreso que os jangadeiros dos elfos que estavam sentados na extremidade inferior do salão. Correndo e parando diante da mesa do senhor, eles gritaram. — Estes são os prisioneiros de nosso rei que escaparam, anões vagabundos e andarilhos que não conseguiram apresentar nenhuma boa explicação sobre si mesmos, que entraram furtivamente na floresta e molestaram nosso povo. — Isso é verdade? Perguntou o senhor. Na verdade, achava isso muito mais provável do que o retorno do rei sob a montanha, se é que tal pessoa realmente um dia existira. — É verdade que fomos injustamente capturados pelo rei élfico e aprisionados sem motivo quando retornávamos à nossa própria terra, respondeu Thorin, mas nem correntes nem barras podem atrapalhar o retorno anunciado outrora. Nem esta cidade pertence ao reino dos elfos da floresta. — Eu me dirijo ao senhor da cidade dos homens do lago e não aos jangadeiros do rei. Então o senhor hesitou e ficou olhando de um para o outro. O rei élfico tinha muito poder naquelas partes e o senhor não desejava inimizade com ele, nem considerava muito as velhas canções, tendo seu pensamento voltado para o comércio e as tarifas, para carregamentos e ouro, e a este hábito devia a sua posição. Entretanto, outros pensavam de forma diferente, logo a questão foi resolvida sem o auxílio dele. A notícia espalhara-se como fogo por toda a cidade. Dentro e fora do salão as pessoas gritavam, os ancoradoros enchiam-se de pés apressados. Alguns começaram a cantar trechos de velhas canções sobre o retorno do rei sob a montanha. O fato de ser o neto de Thor e não o próprio Thor que retornara não fazia nenhuma diferença para eles. Outros juntaram-se aos cantores e a canção ecoou alta e forte por todo o lago. O rei sob a montanha, ó rei sob a montanha lavrada, ó rei da pedra lavrada, senhor das fontes de prata, vai voltar a sua morada, a sua cabeça a sua coroa, sua arpa cordas novas, seu palácio ecoará ao som de antigas trovas. A floresta na montanha e a grama ao sol se agitam, sua riqueza jorrem fontes, rios de ouro palpitam, felizes correm riachos, queimam os lagos brilhando, não há pranto nem tristeza porque o rei está voltando. Isso é o que cantavam, ou mais ou menos isso, só que havia muito mais e muita gritaria além da música de arpas e rabecas no meio de tudo. Na verdade, não se registrava tal alvoroço na cidade nem na memória do mais velho ancião. Os próprios elfos da floresta começaram a ficar surpresos e até mesmo com medo. É claro que não sabiam como Thorin havia escapado e começaram a pensar que seu rei poderia ter cometido um grave erro. Quanto ao senhor, viu que não restava mais nada a fazer exceto obedecer ao clamor geral, pelo menos por enquanto, e fingir que acreditava que Thorin era o que dizia ser. Assim, cedeu a ele a sua própria cadeira alta e acomodou Filho e Quilia ao seu lado, em lugares de honra. Até Bilbo conseguiu um lugar na mesa principal e não se fez nenhuma pergunta sobre como ele entrava na história, nenhuma canção aludir a ele, nem sequer do modo mais obscuro na agitação geral. Em seguida, os outros anões foram trazidos para a cidade em meio a cenas de surpreendente entusiasmo. Foram todos tratados, alimentados, alojados e paparicados do modo mais delicioso e satisfatório. Uma grande casa foi cedida a Thorin e sua companhia. Barcos e remadores foram colocados à sua disposição. Multidões sentaram-se do lado de fora e cantaram canções o dia todo e aplaudiram até quando algum anão mostrava a ponta do nariz. Algumas das canções eram antigas, mas outras eram novas e falavam com confiança da morte súbita do dragão e de carregamentos de ricos presentes descendo pelo rio até a cidade do lago. Estas eram inspiradas principalmente pelo senhor e não agradavam muito aos anões. Mas, enquanto isso, estavam todos satisfeitos e logo ficaram fortes e gordos de novo. Na verdade, dentro de uma semana estavam recuperados, vestidos com roupas de tecido fino em suas cores apropriadas, com as barbas penteadas e aparadas, andando em pertigados. Thorin comportava-se como se o reino já estivesse reconquistado e Smog partido em pedacinhos. Então, como ele dissera, a boa vontade dos anões para com o pequeno hobbit crescia a cada dia. Não havia mais gemidos ou resmungos, bebiam a saúde dele, davam-lhe tapinhas nas costas e faziam um estardalhaço à sua volta, o que vinha bem a calhar, pois ele não se sentia particularmente alegre. Não esquecera a aparência da montanha nem o dragão e, além disso, estava com uma gripe de amargar. Espirrou e tossiu por três dias e não podia sair e, mesmo depois disso, seus discursos em banquetes limitavam-se a um buitíssimo obricato. Enquanto isso, os elfos da floresta tinham subido o rio com seus carregamentos e houve grande alvoroço no palácio do rei. Nunca fiquei sabendo o que aconteceu ao chefe dos guardas e ao mordomo. É claro que não se disse nada sobre chaves ou barris enquanto os anões permaneceram na cidade do lago e Bilbo tomou o cuidado de nunca ficar invisível. Mesmo assim, acho, adivinha-se mais do que se sabia, embora, sem dúvida, o senhor bolseiro continuasse envolvido por um certo mistério. De qualquer modo, o rei agora sabia da missão dos anões ou julgava que sabia e disse a si mesmo. Muito bem, veremos. Nenhum tesouro atravessará a floresta das trevas sem que eu me pronuncie sobre o assunto, mas acho que eles vão se sair mal e que isso lhe sirva de lição. Fosse como fosse, ele não acreditava em anões lutando e matando dragões como Smog, e tinha fortes suspeitas de uma tentativa de roubo ou coisa do tipo, o que mostra que ele era um elfo sábio, mais sábio que os homens da cidade, embora não estivesse muito certo, como veremos no final. Mandou que espiões seus se infiltrassem pelas margens do lago e avançassem o máximo possível pelo norte na direção da montanha e aguardou. Ao fim de duas semanas, Thorin começou a pensar em partir. Deveriam conseguir ajuda enquanto ainda durava o entusiasmo na cidade. Não adiantaria nada esperar que as coisas esfriassem com a demora. Então falou ao senhor e aos seus conselheiros e disse que ele e sua companhia deveriam partir em breve na direção da montanha. Então, pela primeira vez, o senhor ficou surpreso e um pouco assustado e imaginou se, afinal de contas, Thorin não era mesmo um descendente dos antigos reis. Nunca imaginara que os anões realmente ousariam aproximar-se de Smog. Acreditava que eram impostores que, mais cedo ou mais tarde, seriam descobertos e desmascarados. Estava enganado. Thorin, é claro, era realmente o neto do rei sob a montanha e ninguém sabe o que um anão é capaz de ousar ou fazer por vingança ou para recuperar o que é seu. Mas o senhor não ficou consternado por deixá-los ir. Eram hóspedes caros e a sua chegada transformara tudo num longo feriado no qual os negócios ficaram em total marasmo. Que vão incomodar Smog? E vejam como ele os recebe, pensou ele. Certamente, ó Thorin, filho de Traim, filho de Thor. Foi isso o que disse. Devem reivindicar o que lhes pertence. É chegar o tempo outrora anunciado. Toda a ajuda que eu puder oferecer-lhes será sua e confiamos na sua gratidão quando o reino for reconquistado. Assim, um dia, embora o outono já estivesse bem avançado, os ventos soprassem frios e as folhas caíssem depressa, três grandes barcos partiram da cidade do lago carregados de remadores, anões, o senhor bolseiro e muitas provisões. Cavalos e pôneis haviam sido enviados por tortuosas trilhas para encontrá-los no ancoradouro previamente determinado. O senhor e seus conselheiros desejaram-lhes boa viagem nas grandes escadarias do salão da cidade que desciam para o lago. Pessoas cantavam nos ancoradouros e nas janelas, os remos afundavam nas águas e eles partiram para o norte, subindo o lago na última etapa de sua longa jornada. A única pessoa completamente infeliz era biúbo. PASTA 11 CAPÍTULO 11 NA SOLEIRA DA PORTA Em dois dias eles atravessaram o lago comprido e entraram no rio corrente. Agora todos podiam ver a montanha solitária erguendo-se alta e austera diante deles. A correnteza era forte e eles avançavam devagar. No final do terceiro dia, algumas milhas rio acima aproximaram-se da margem esquerda ou ocidental e desembarcaram. Ali foram alcançados pelos cavalos com mais provisões e coisas de que necessitavam, além dos pôneis para seu próprio uso que lhes haviam sido enviados. Carregaram os pôneis com tudo o que puderam e o resto foi estocado sob uma tenda, mas nenhum dos homens da cidade estava disposto a passar nem sequer uma noite com eles tão perto da sombra da montanha. Não, pelo menos enquanto as canções não se tornarem realidade, disseram eles. Naquelas regiões selvagens era mais fácil acreditar no dragão e mais difícil acreditar em Thorin. Na verdade, o estoque não precisava de nenhum vigia, pois toda a região era vazia e desolada. Assim, a escolta deixou-os partindo rapidamente pelo rio e pelas trilhas das margens, embora a noite já estivesse caindo. Passaram uma noite fria e solitária e seus ânimos se abateram. No dia seguinte partiram outra vez. Balin e Bilbo cavalgavam atrás, cada um conduzindo um pônei bastante carregado. Os outros iam um pouco à frente fazendo um caminho lento, pois não havia trilhas. rumaram para o noroeste, afastando-se do rio Corrente e chegando cada vez mais perto de um grande contraforte da montanha que se projetava para o sul na direção deles. Era uma jornada cansativa, silenciosa e sorrateira. Não havia risos, canções ou som de arpas, e o orgulho e as esperanças despertadas em seus corações pelas antigas canções cantadas, junto ao lago, morriam numa penosa melancolia. Sabiam que estavam se aproximando do final de sua viagem e que esse poderia ser terrível. A região ao redor tornava-se desolada e vazia, apesar de outrora, conforme Thorin lhes dissera ter sido verde e bela. Havia pouca grama e, em pouco tempo, não se via nem arbusto nem árvore, apenas troncos quebrados e enegrecidos que lembravam outros, desaparecidos muito tempo atrás. Haviam chegado à desolação do dragão e haviam chegado ao final do ano. Atingiram as fraldas da montanha, porém, sem encontrar qualquer perigo ou sinal do dragão, exceto o deserto que ele fizer em torno do seu covil. A montanha erguia-se diante deles, escura e silenciosa, cada vez mais alta. Acamparam pela primeira vez no lado ocidental do grande contraforte sul, que terminava numa elevação chamada Morro do Corvo. Sobre ele, houveram um antigo posto de guarda, mas não se atreviam a subir ainda, pois era exposta demais. Antes de vasculharem os contrafortes ocidentais da montanha em busca da porta oculta na qual depositavam todas as suas esperanças, Thorin enviou uma expedição para espionar o terreno ao sul de onde ficava o portão dianteiro. Para esse propósito, escolheu Balin, Philly e Killy, e com eles foi Bilbo. Avançaram, sob os penhascos cinzentos e silenciosos, até os pés do Morro do Corvo. Ali o rio, depois de fazer uma ampla curva contornando o desfiladeiro de vale, afastava-se da montanha em seu caminho para o lago, rápido e ruidoso. A margem assomava estéreo e rochosa, alta e íngreme, sobre a correnteza. Olhando por sobre a margem do rio estreito, espumando e chocando-se com os rochedos, podiam ver no amplo vale à sombra dos braços da montanha as ruínas cinzentas de antigas casas, torres e muralhas. Ali está o que resta de vale, disse Balin. As encostas da montanha eram cobertas de verdes bosques e todo o vale que ali se abrigava era rico e agradável nos dias em que os sinos soavam naquela cidade. Tinha um ar melancólico e soturno ao dizer isso. Foram dos companheiros de Thorin no dia da chegada do dragão. Não se atreveram a seguir muito mais o rio na direção do portão, mas continuaram além da extremidade do contraforte sul até que escondidos atrás de uma rocha conseguiram ver a abertura escura e cavernosa aberta num grande paredão rochoso entre os braços da montanha. Dela brotavam as águas do rio Corrente e dali saía também vapor e fumaça escura. Nada se movia naquela desolação exceto o vapor e a água e de vez em quando um corvo negro e agourento. O único som que se ouvia era o som da água batendo nas pedras e de vez em quando o crocitar rouco de uma ave. Balin arrepiou-se. Vamos voltar, disse ele. Não podemos fazer nada aqui. Eu não gosto dessas aves escuras. Parecem espiãs do mal. O dragão ainda está vivo e nos salões sob a montanha. É o que imagino pela fumaça, disse o hobbit. Isso não prova nada, disse Balin, embora eu não duvide de que você esteja certo. Mas ele pode ter se afastado por algum tempo ou pode estar deitado na encosta da montanha montando guarda. E ainda assim acho que a fumaça e o vapor continuariam saindo daqueles portões. Todos os salões devem estar cheios da sua fumaça nojenta. Com esses pensamentos melancólicos, sempre seguidos por corvos crocitantes, fizeram desanimadamente o caminho de volta ao acampamento. Em junho, haviam sido hóspedes na bela casa de Elrond. E agora, embora o outono lentamente se transformasse em inverno, aquele tempo agradável parecia ter sido anos atrás. Estavam sozinhos no perigoso deserto, sem esperanças de conseguir mais ajuda. Estavam no final de sua jornada, mas ao que parecia mais distantes que nunca do final de sua busca. A nenhum deles restava muito ânimo. Pode parecer estranho, mas ao Sr. Bolseiro restava mais ânimo que aos outros. Muitas vezes, pedia emprestado um mapa de Thorin para examiná-lo, ponderando sobre as runas e a mensagem das letras da lua que Elrond lera. Foi ele quem fez os anões começarem a perigosa busca na porta secreta na encosta ocidental. Mudaram, então, o acampamento para um longo vale, mais estreito que o grande vale ao sul, onde ficavam os portões do rio e protegiram por contrafortes mais baixos da montanha. Dois destes projetavam-se para oeste neste ponto. Saindo da massa principal em longas cordilheiras de encostas íngremes que se precipitavam na direção da planície. No lado oeste, havia menos sinais dos pés saqueadores do dragão e um pouco de capim para os pôneis. Desse acampamento do oeste, coberto todo o dia pela sombra do penhasco e das encostas, até o sol começar a descer na direção da floresta, dia após dia, eles partiam em grupos na busca penosa de trilhas que subisse à encosta da montanha. Se o mapa fosse verdadeiro, em algum lugar bem acima do penhasco no topo do vale, devia estar a porta secreta. Dia após dia voltavam ao acampamento sem sucesso. Mas, por fim, inesperadamente encontraram o que estavam procurando. Philly, Killy e Hobbit desceram o vale um dia e vagaram em meio às rochas amontoadas na ponta sul. Por volta do meio-dia, esgueirando-se atrás de uma enorme pedra que se erguia sozinha como um grande pilar, Bilbo encontrou que pareciam ser degraus toscos conduzindo para cima. Seguindo-os, alvoroçados, ele e os anões encontraram vestígios de uma trilha estreita muitas vezes perdida, muitas vezes reencontrada, que continuava até o topo da cordilheira sul e que os levou finalmente até uma saliência ainda mais estreita que avançava para o norte através do flanco da montanha. Olhando para baixo, perceberam que estavam no topo do penhasco, na parte superior do vale, e lá de cima podiam avistar o seu acampamento. Silenciosamente, agarrando-se à parede rochosa à direita, avançaram ao longo da saliência em fila indiana até que a muralha se abriu e eles chegaram a uma reentrância entre paredões íngremes, calma e silenciosa, com o chão coberto de relva. A entrada que haviam encontrado não podia ser vista de baixo por causa da inclinação do penhasco, nem de longe, porque era tão pequena que parecia apenas uma fenda escura, e nada mais. Não era uma caverna, pois abria-se para o céu, mas na extremidade interna erguia-se uma muralha plana que, na parte inferior, perto do chão, era lisa e aprumada como um trabalho de alvenaria, mas sem nenhuma junta ou fresta que se pudesse ver. Não havia sinal de umbral, verga ou soleira, nem qualquer vestígio de barra, tranca ou fechadura. Mesmo assim, não tinham dúvidas de que finalmente haviam achado a porta. Bateram, empurraram e puxaram, imploraram que a porta se movesse, pronunciaram pedaços de encantamentos para abrir e nada se moveu. Por fim, exaustos, descansaram no capim aos pés dela, e então, no fim da tarde, começaram a longa descida. Houve alvoroço no acampamento aquela noite. De manhã, prepararam-se para partir mais uma vez. Apenas Bofur e Bombur ficaram para trás, para vigiar os pôneis e as provisões que haviam trazido do rio. Os outros desceram o vale e subiram a trilha recém-descoberta até a saliência estreita. Ao longo desta, não podiam carregar pacotes ou mochilas de tão estreita e assustadora que era, ao lado de um abismo de cento e cinquenta pés terminando em rochas pontudas. Cada um deles, porém, levava um bom pedaço de corda amarrado à cintura e, por fim, chegaram sem contratempos à concavidade relvosa. Ali, fizeram seu terceiro acampamento, içando com as cordas aquilo de que necessitavam. Pelo mesmo caminho, podiam, de vez em quando, baixar alguns dos anões mais ativos, como Kili, para trocar com os outros as últimas notícias ou para revezarem-se na guarda lá embaixo, enquanto Bofur era içado para o acampamento superior. Bombur não queria subir nem pela corda nem pela trilha. Sou gordo demais para esses malabarismos, disse ele. Ficaria às onze e pisaria em minha própria barba e, então, vocês seriam treze de novo. As cordas amarradas são finas demais para meu peso. Para a sorte dele, isso não era verdade, como vocês vão ver. Enquanto isso, alguns deles exploraram a saliência além da abertura e encontraram uma trilha que conduzia mais e mais para o alto da montanha, mas não ousaram aventurar-se muito por ali e nem havia motivo para isso. Lá em cima reinava o silêncio, que não era quebrado por nenhum pássaro ou som, exceto do vento nas gretas da pedra. Falavam baixo e nunca gritavam ou cantavam, pois o perigo espreitava em cada rocha. Os outros, que se ocupavam com o segredo da porta lá, não tiveram mais sucesso. Estavam ansiosos demais para se preocuparem com as runas ou com as letras da lua. e tentavam sem descanso descobrir onde exatamente na superfície lisa da rocha estava escondida a porta. Haviam trazido da cidade do lago picaretas e ferramentas de vários tipos e a princípio tentaram usá-las, mas quando golpeavam a rocha, os cabos estilhaçavam-se. Seus braços estremeciam dolorosamente e as peças de ferro quebravam-se ou entortavam como chumbo. O trabalho de mineração, perceberam claramente, de nada adiantava contra a mágica que mantinha fechar aquela porta. Além disso, ficaram apavorados com o barulho dos ecos. Bilbo achava que ficar sentado na soleira da porta era solitário e cansativo. Na verdade, não havia uma soleira, é claro, mas por brincadeira costumavam chamar de soleiro o pequeno espaço gramado entre a muralha e a abertura. Lembrando as palavras de Bilbo, muito tempo atrás, na festa inesperada em sua toca Hobbit, quando dissera que podiam ficar sentados à porta até pensarem em alguma coisa. E sentar-se e pensar foi o que fizeram ou vagar sem destino e foram ficando mais e mais carrancudos. Os humores haviam melhorado um pouco com a descoberta da trilha, mas agora todos afundavam no desânimo. Apesar disso, recusavam-se a desistir e partir. O Hobbit já não estava mais animado que os anões. Não fazia nada a não ser sentar-se recostado na rocha e ficar olhando para o oeste pela abertura por sobre o penhasco, por sobre as amplas terras, até a muralha negra da floresta das trevas e as distâncias além, nas quais, às vezes, tinha a impressão de vislumbres das montanhas sombrias, pequenas e longínquas. Quando os anões lhe perguntavam o que estava fazendo, ele respondia, vocês disseram que meu trabalho seria sentar na soleira da porta e pensar, para não dizer entrar. Então, estou sentado pensando, mas receio que ele não estivesse pensando muito no trabalho, mas sim no que estava além da distância azul. A pacífica terra ocidental e a colina com sua toca Hobbit embaixo. Havia uma grande rocha cinzenta no meio da selva. Havia uma rocha cinzenta no meio da relva e ele, taciturno, olhava para ela ou observava os grandes caracóis. Eles pareciam adorar a pequena reentrância com suas frescas paredes de pedra e havia vários deles, de tamanhos avantajados, arrastando-se lento e pegajosamente ao longo delas. Amanhã começa a última semana do outono, disse Thorin um dia, e o inverno vem depois do outono, disse Bifur, e depois disso, o próximo ano, disse Dualin, e nossas barbas vão crescer e cair pelo penhasco e chegar ao vale antes que aconteça qualquer coisa aqui. O que nosso ladrão está fazendo por nós? Já que tem um anel invisível e deveria ser um ator especialmente bom além disso. Começo a pensar que ele poderia ir pelo portão dianteiro e espionar um pouco as coisas. Bilbo ouviu aquilo, pois os anões estavam nas pedras logo acima da reentrância em que o Robert estava sentado. Céus, pensou ele, então é isso que estão começando a pensar, não é? É sempre o coitado aqui que tem que livrá-los de suas dificuldades, pelo menos desde que o mago foi embora. O que é que eu vou fazer? Eu devia saber que algo apavorou... O que é que eu vou fazer? Eu devia saber que algo pavoroso me aconteceria no final. Não acho que aguentaria ver a Tristonha Vale outra vez e quanto aquele portão fumegante. Naquela noite estava arrasado e mal conseguiu dormir. No dia seguinte todos os anões saíram em várias direções. Alguns exercitavam os pôneis lá embaixo, outros perambulavam pela encosta da montanha. Bilbo ficou todo o dia sentado na reentrância reovosa, melancólico, olhando para a pedra ou para o oeste através da estreita abertura. Tinha uma estranha sensação de estar esperando alguma coisa. Talvez um mago volte hoje, de repente, pensou ele. Quando levanta a cabeça podia haver uma nesga da floresta longínqua. À medida que o sol caminhava para o oeste, via-se um brilho amarelo por sobre as copas distantes, como se a luz atingisse suas últimas folhas pálidas. Logo viu a bola alaranjada do sol descer até o nível de seus olhos. Caminhou até a abertura e ali, pálida e tênue, uma lua nova esmaecida erguia-se por sobre a borda da terra. Naquele exato momento, ouviu um estalido agudo atrás de si. Ali, na rocha cinzenta, no meio da relva, estava um enorme tordo negro, como carvão, o peito amarelo claro só picado de pintas pretas. Crac! capturaram um caracol e o batia contra a pedra. Crac! Crac! De repente, Bilbo entendeu. Esquecendo todo o perigo, postou-se sobre a saliência e chamou os anões gritando e acenando. Os que estavam mais próximos vieram tropeçando pelas rochas, caminhando ao longo da saliência com toda a rapidez possível, imaginando o que diabos estaria acontecendo. Os outros gritavam, pedindo para serem içados pelas cordas, exceto o bombur, é claro. Estava dormindo. Bilbo explicou rapidamente. Todos ficaram em silêncio, o hobbit de pé ao lado da pedra cinzenta e os anões balançando as barbas, observando impacientes. O sol descia cada vez mais e todos perdiam as esperanças. Afundou atrás de um cinturão de nuvens avermelhadas e desapareceu. Os anões resmungavam, mas, mesmo assim, Bilbo ficou ali, quase sem se mover. A pequena lua mergulhava na direção do horizonte. A noite chegava. Então, de repente, quando quase não restava mais esperança, um raio vermelho do sol escapou. como um dedo através de um rasgo de nuvem. Um fulgor de luz atravessou a abertura, entrou na reentrança e caiu sobre a superfície lisa da rocha. O velho tordo, que estiver empoleirado observando do alto, os olhos redondos, a cabeça pendendo para um lado, soltou um trinado repentino. Ouviu-se um forte estalido. Uma lasca da rocha separou-se da parede e caiu. Um buraco apareceu de repente a uns três pés do chão. Depressa, tremendo, com medo de que a oportunidade desaparecesse, os anões correram para a pedra e a empurraram em vão. A chave, a chave, gritou o Bilbo. Onde está Thorin? 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 Thorin correu. A chave, gritou o Bilbo. A chave que acompanhava o mapa. Tente agora, enquanto ainda há tempo. Então Thorin aproximou-se e tirou do pescoço a corrente que prendia a chave, colocou-a no buraco, serviu e girou. Snap! O brilho se apagou, o sol sumiu, a lua se foi e a noite tomou conta do céu. Agora todos empurraram juntos e lentamente uma parte da muralha rochosa cedeu. Fendas longas e retas surgiram e foram se alargando. Uma porta de cinco pés de altura e três de largura foi se desenhando e devagar, sem nenhum ruído, abriu-se para dentro. Foi como se a escuridão fluísse como um vapor do buraco na encosta da montanha e uma escuridão profunda na qual nada se via, abriu-se diante de seus olhos. Uma boca escancarada que conduzia para dentro e para baixo. PASTA 12 CAPÍTULO 12 INFORMAÇÃO DE DENTRO Por um longo tempo ficaram discutindo parados no escuro diante da porta até que por fim Thorin falou. Agora é a vez de nosso estimado senhor bolseiro que provou ser um bom companheiro em nossa longa estrada e um hobbit cheio de coragem e capacidade que em muito excede em seu tamanho e se me permitem dizer que tem uma sorte que excede em muito o quinhão normal. Agora é a vez de ele desempenhar o serviço pelo qual foi incluído em nossa companhia. Agora é a hora de fazer por merecer sua recompensa. Vocês já estão familiarizados com o estilo de Thorin em ocasiões importantes então vou poupá-los do resto do discurso embora ele tenha se prolongado bastante. com certeza era uma ocasião importante mas Bilbo sentia-se impaciente àquelas alturas ele também estava bastante familiarizado com Thorin e sabia onde o anão queria chegar. Se está querendo dizer que acha que é serviço meu entrar em primeiro lugar pela passagem secreta ó Thorin filho de Traim escudo de Carvalho que suas barbas nunca deixem de crescer disse ele irritado diga de uma vez por todos eu poderia recusar já livrei vocês de duas confusões que não estavam no acordo inicial portanto já mereço acho eu alguma recompensa mas a terceira vez vale por todas como costumava dizer meu pai e de certo modo acho que não vou recusar talvez eu tenha começado a confiar mais em minha sorte do que nos dias antigos e com isso ele se referia à última primavera antes de deixar sua casa o que no entanto parecia ter ocorrido séculos atrás mas de qualquer modo acho que vou dar uma espiada para acabar logo com isso agora quem vem comigo Bilbo não esperava um coro de voluntários e por isso não ficou desapontado Philly e Killy pareciam incomodados e hesitaram mas os outros nem fingiram se oferecer exceto o velho Balin o Sentinela que gostava bastante do Hobbit disse que pelo menos entraria e talvez fizesse um pouco do caminho pronto para chamar por socorro se necessário o máximo que se pode dizer em favor dos anões é isto pretendiam pagar a Bilbo uma soma realmente alta por seus serviços haviam-no trazido para fazer um serviço sujo por eles e não se opunham a que o pobre sujeitinho o fizesse se estivesse disposto mas todos teriam dado o melhor de si para livrá-lo de qualquer enrascada em que pudesse se envolver como fizeram no caso dos trolls no início das suas aventuras antes que tivessem qualquer motivo especial para se sentirem agradecidos a ele em suma os anões não são heróis mas um povo calculista quem tem em alta conta o valor do dinheiro alguns são ladinos e traiçoeiros pessoas muito más outros não são decentes o bastante como Thorin e companhia se não se espera muito deles as estrelas surgiam atrás dele num céu pálido manchado de negro quando o Hobbit passou pela porta encantada e enfiou-se na montanha era mais fácil do que ele imaginara não era uma entrada de orques nem uma caverna rústica dos elfos da floresta era uma passagem feita por anões no auge de sua riqueza e talento reta como uma régua o chão e as paredes aplainados avançando numa inclinação suave e constante para algum fim distante na escuridão lá embaixo depois de algum tempo Balin desejou boa sorte a Bilbo e parou onde ainda era possível ver a silhueta esmaecida da porta e por um truque dos ecos do túnel ouvir o murmúrio das vozes dos outros lá fora então o hobbit colocou o anel e advertido pelos ecos de que deveria tomar mais cuidado do que os hobbits normalmente tomam para não fazer nenhum barulho prosseguiu silenciosamente descendo 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 na escuridão tremia de medo mas tinha o rosto sério e resoluto já era um hobbit muito diferente daquele que saía de bolsão muito tempo atrás sem um lenço no bolso agora não tinha um lenço havia séculos soltou o punhal na bainha apertou o cinto e foi em frente agora você finalmente conseguiu Bilbo Bolseiro disse consigo mesmo você se meteu na encrenca naquela noite da festa agora deve sair dela e pagar por isso céus que idiota eu fui e sou disse a sua parte menos Tuck não tenho absolutamente nenhuma necessidade de tesouros guardados por dragões e ele poderia ficar aqui para sempre se eu pudesse acordar e descobrir que este túnel horroroso era o corredor de entrada de minha casa é claro que ele não acordou e continuou sempre em frente até que qualquer sinal da porta lá atrás desaparecesse por completo ele estava completamente sozinho logo teve a impressão de que começava a ficar quente será mesmo uma espécie de brilho que vejo vindo lá embaixo pensou ele era à medida que seguia em frente crescia cada vez mais até que não restaram mais dúvidas era uma luz vermelha que ia ficando cada vez mais vermelha além disso não havia dúvida de que o túnel estava quente nuvens de vapor passavam flutuando e ele começou a suar um som também começou a pulsar em seus ouvidos uma espécie de borbulhar como o de uma grande panela no fogo misturado com um ronco que parecia o ronronar de um gato gigante esse som cresceu até transformar-se no gorgolejo inconfundível de um animal enorme roncando lá embaixo no clarão vermelho à frente do hobbit foi nesse ponto que Bilbo parou ultrapassá-lo foi o gesto mais corajoso de toda sua vida as coisas tremendas que aconteceram depois não eram quase nada comparadas àquilo lutou a verdadeira batalha sozinho no túnel antes mesmo de perceber o enorme perigo que estava à sua espera de qualquer forma depois de uma breve parada ele avançou e vocês podem imaginá-lo chegando ao fim do túnel uma abertura do mesmo tamanho e da mesma forma da porta de cima através dela espia a cabecinha do hobbit diante dele está o grande e mais profundo porão ou calabouço dos anões antigos bem na raiz da montanha está quase escuro de modo que sua vastidão pode ser apenas vagamente imaginada mas no chão de pedra junto à porta ergue-se um grande clarão o clarão de smog lá estava ele um enorme dragão vermelho dourado ferrado no sono um ruído palpitante vinha de suas narinas e mandíbulas junto com tufos de fumaça mas no sono o fogo estava arrefecido embaixo dele sob os membros e a grande cauda enrolada e em torno dele por todos os lados espalhando-se pelo chão invisível jaziam incontáveis pilhas de objetos preciosos ouro trabalhado e ouro bruto pedras e joias e prata que a luz rubra tingia de vermelho lá estava smog as asas recolhidas como as de um morcego incomensurável virado parcialmente para um lado de modo que o hobbit podia ver a parte inferior de seu corpo a barriga comprida e clara cravejada de pedras e fragmentos de ouro de passar tanto tempo sobre leito tão precioso atrás dele junto às paredes mais próximas podiam-se entrever cotas de malha elmos e machados espadas e lanças penduradas e em fileiras grandes jarros e vasos cheios de uma riqueza incalculável dizer que Bilbo perdeu o fôlego não é uma descrição adequada não sobraram palavras para expressar a sua vertigem desde que os homens mudaram a língua que aprenderam dos elfos no tempo em que todo o mundo era maravilhoso Bilbo já ouvira contar e cantar sobre tesouros de dragões mas o esplendor a cobiça e a glória de um tesouro assim eram desconhecidos para ele seu coração foi penetrado e dominado pelo encantamento e pelo desejo dos anões ele observava imóvel quase esquecendo o temível guardião o ouro além de qualquer preço ou conta ficou observando durante o que parecia um século até que arrastado quase contra a vontade esgueirou-se da sombra da entrada e foi até a ponta mais próxima dos montes de tesouro acima dele jazia o dragão adormecido uma ameaça medonha mesmo dormindo agarrou uma grande taça de duas alças tão pesada quanto podia carregar e lançou um olhar amedrontado para cima Smog mexeu uma asa abriu uma garra e seu ronco mudou de tom então Bilbo fugiu mas o dragão não acordou não ainda teve outros sonhos de ganância e de violência deitado ali no salão roubado enquanto o pequeno hobbit voltava para o longo túnel seu coração palpitava e dominava-lhe as pernas um tremor ainda mais febril do que quando descera mas mesmo assim agarrava a taça e seu principal pensamento era eu consegui isso vai mostrar a eles mais parecido com um dono de armazém do que com um ladrão pois sim bem ninguém mais falará no assunto e ninguém falou mesmo Balen ficou exultante ao ver o hobbit novamente tão feliz quanto surpreso ergueu o Bilbo e carregou-o para o ar livre era meia-noite e as nuvens haviam coberto as estrelas mas Bilbo ficou deitado com os olhos fechados tomando fôlego e deliciando-se com a sensação de ar fresco quase sem notar o alvoroço dos anões ou como eles o elogiavam e lhe davam tapinhas nas costas colocando-se ao seu dispor com toda a família por inúmeras gerações vindouras os anões ainda passavam a taça de mão em mão e conversavam deliciado sobre a recuperação de seu tesouro quando de repente um enorme estrondo subiu pela montanha como se um velho vulcão tivesse decidido entrar em erupção novamente a porta atrás deles foi quase arrancada impedida de fechar pela pedra que a calçava mas pelo longo túnel vinham das profundezas os horríveis ecos de urros e passos que faziam tremer o chão sob os pés deles os anões esqueceram a alegria e os arroubos confiantes de um momento atrás e encolheram-se de medo ainda tinham de acertar as contas com Smog não se pode excluir dos cálculos um dragão vivo que mora ao lado os dragões podem não fazer muito uso de toda a sua riqueza mas geralmente conhecem cada peça dela em especial depois de possuí-la por muito tempo e Smog não era exceção passara de um sonho ruim no qual um guerreiro absolutamente insignificante em tamanho mas provido de uma espada afiada e grande coragem figurava da maneira mais desagradável para um cochilo e do cochilo para o completo despertar havia um ar estranho na caverna seria uma corrente vinda daquele pequeno buraco nunca gostara muito dele embora fosse tão pequeno e agora olhava naquela direção cheio de suspeitas e perguntava-se por que nunca o bloqueara ultimamente chegara a imaginar que ouvia ecos abafados de batidas que pareciam descer por ele até seu covil virou-se e esticou o pescoço para farejar então deu pela falta da taça ladrões fogo assassínio uma coisa assim não acontecia desde que vier para a montanha sua fúria ultrapassava qualquer descrição o tipo de fúria que só se vê quando pessoas ricas que tem mais do que podem apreciar de repente perdem algo que possuem há muito tempo mas que nunca usaram ou quiseram arrotou fogo o salão encheu-se de fumaça ele sacudiu as raízes da montanha em vão forçou a cabeça contra a pequena abertura depois enrolando o corpo rugindo como um trovão subterrâneo saiu de seu covil profundo pela grande porta pelos enormes corredores do palácio da montanha subindo na direção do portão dianteiro caçar por toda a montanha até capturar o ladrão despedaçá-lo e pisoteá-lo era seu único pensamento saiu o portão saiu o portão afora as águas erguendo-se num vapor feroz e sibilante subiu em chamas pelos ares e foi pousar no topo da montanha um jato flamejante verde e escarlate os anões ouviram o rumor horripilante de seu voo e encolheram-se contra as paredes do terraço relvoso escondendo-se debaixo das rochas esperando de alguma forma escapar dos olhos temíveis do dragão caçador ali teriam sido todos mortos não fosse por Bilbo mais uma vez depressa depressa disse ele ofegante a porta o túnel aqui não adianta instigados por essas palavras estavam a ponto de entrar no túnel quando Bifur soltou um grito meus primos Bombur e Bofur nós esquecemos estão lá embaixo no vale serão mortos e nossos pôneis também e todas as nossas provisões vão se perder gemeram os outros não podemos fazer nada bobagem disse Thorin recuperando a dignidade não podemos abandoná-los entrem senhor bolseiro e Balin e vocês dois também Philly e Killy o dragão não vai nos pegar a todos agora vocês onde estão as cordas sejam rápidos aqueles foram talvez os piores momentos pelos quais já tinham passado os horríveis sons da fúria de Smog ecoavam nas concavidades rochosas acima a qualquer momento ele poderia descer em chamas ou voar em redor e encontrá-los perto da perigosa borda de penhasco puxando as cordas como loucos Bofur subiu ainda em segurança Bombur subiu bufando e ofegando enquanto as cordas rangiam e ainda em segurança içaram algumas ferramentas e pacotes de provisões e então o perigo estava em cima deles ouviu-se um zumbido uma luz vermelha tocou as pontas das rochas o dragão chegava mal tiveram tempo de correr de volta para o túnel puxando e arrastando seus pacotes quando Smog chegou zunindo pelo lado norte lambendo as encostas da montanha com chamas as grandes asas rugindo como o vento seu hálito quente esturricou a grama diante da porta entrou pela fenda que os anões haviam deixado e chamuscou a pele deles enquanto se escondiam chamas bruxuleantes subiam as sombras negras das rochas dançavam depois tudo ficou escuro enquanto o dragão passava novamente os pôneis rincharam aterrorizados romperam as cordas e fugiram galopando o dragão arremeteu para baixo virou-se para persegui-los e depois sumiu é o fim de nossos pobres animais disse Thorin o que Smog vê não lhe escapa aqui estamos e aqui teremos de ficar a não ser que alguém esteja disposto a percorrer desprotegido as longas milhas de volta ao rio com Smog vigiando não era um pensamento agradável desceram mais pelo túnel e ali ficaram deitados tremendo embora estivesse quente e abafado até a aurora brilhar palidamente pela fenda da porta de vez em quando durante a noite podiam ouvir o rugido do dragão alado aumentar e depois sumir enquanto ele caçava ao redor das encostas da montanha ele adivinhava pelos pôneis e pelos vestígios dos acampamentos que descobrira que homens tinham subido pelo rio e pelo lago e escalado a encosta da montanha pelo vale onde estavam os pôneis mas a porta resistia aos seus olhos perscrutadores e a pequena reentrância com suas paredes altas havia detido suas chamas mais violentas já caçaram em vão por muito tempo quando a aurora esfriou sua fúria e ele voltou ao seu leito de ouro para dormir e para juntar novas forças não iria esquecer ou perdoar o furto nem que mil anos o transformassem numa pedra fumegante e ele podia esperar lenta e silenciosamente voltou a sua toca e semi-cerrou os olhos quando chegou a manhã o terror dos anões diminuiu perceberam que perigos daquele tipo eram inevitáveis quando se lidava com o tal guardião e que ainda não adiantava desistirem da busca tão pouco podiam sair dali agora como observar a Thorin os pôneis estavam perdidos ou mortos e teriam de esperar algum tempo até que Smog relaxasse a vigilância o suficiente para que pudessem arriscar-se a fazer o longo caminho a pé por sorte tinham salvado uma quantidade de provisões que ainda duraria algum tempo debateram longamente o que deveriam fazer mas não conseguiram pensar em nenhuma maneira de se livrarem de Smog o que sempre foi um ponto fraco em seus planos como Bilbo sentia-se inclinado a observar então como é da natureza de pessoas que estão completamente perplexas começaram a reclamar do Hobbit culpando-o pelo que no início agradara tanto por trazer uma taça e despertar tão cedo a ira de Smog o que mais vocês acham que um ladrão deve fazer perguntou o Bilbo frioso eu não fui contratado para matar dragões que é trabalho para guerreiros mas para roubar tesouros comecei da melhor maneira que pude vocês esperavam que eu voltasse com toda a riqueza de Thor nas costas se há alguma reclamação a fazer acho que eu posso falar vocês deveriam ter trazido 500 ladrões não um tenho certeza de que isso reflete a capacidade de seu avô mas vocês não podem dizer que me informaram claramente sobre a vasta extensão de sua riqueza eu precisaria de centenas de anos para trazer tudo para cima mesmo que fosse 50 vezes maior e Smog manso como um coelho depois disso é claro que os anões lhe pediram desculpas o que propõe que façamos senhor bolseiro perguntou Thorin num tom polido não tenho nenhuma ideia no momento se você se refere a remoção do tesouro isso é claro depende inteiramente de alguma virada da sorte de nos livrarmos de Smog dar cabo de dragões não é minha especialidade mas vou fazer o possível para pensar no assunto pessoalmente não tenho nenhuma esperança e gostaria de estar em casa são e salvo não pensem nisso agora o que devemos fazer agora hoje bem se realmente se realmente querem meu conselho eu diria que não podemos fazer nada além de ficar onde estamos durante o dia sem dúvida podemos sair com segurança suficiente para tomarmos ar talvez em pouco tempo um ou dois possam ser escolhidos para voltar à margem do rio e reabastecer nossas provisões mas por enquanto todo mundo deve ficar dentro do túnel durante a noite agora vou fazer-lhes uma oferta tenho meu anel e vou descer hoje ao meio dia pois a essa hora Smog deve estar cochilando e ver o que ele está preparando talvez algo aconteça todo dragão tem seu ponto fraco como dizia meu pai embora tenha certeza de que não era por experiência própria é claro que os anões aceitaram prontamente a oferta já tinham passado a respeitar o pequeno Bilbo agora ele se tornara o verdadeiro líder da aventura começava a ter suas próprias ideias e planos quando chegou o meio dia ele se preparou para uma outra jornada montanha adentro é claro que não gostava disso mas não era tão ruim agora que sabia o que esperava se soubesse mais sobre dragões e suas manhas teria sentido mais medo e menos esperança de pegar aquele cochilando o sol brilhava quando ele partiu mas no túnel estava escuro como a noite a luz da porta praticamente fechada logo desapareceu à medida que descia seu avanço era tão silencioso como o de fumaça carregada pela brisa e o hobbit sentia-se inclinado a orgulhar-se um pouco de si mesmo enquanto se aproximava da porta inferior via-se apenas um brilho dos mais tênues o velho Smog está exausto e adormecido pensou ele não pode me ver e não vai me ouvir anime-se Bilbo esquecera-se ou nunca ouvira falar do olfato dos dragões também ocorre o incômodo fato de que quando estão desconfiados eles conseguem manter um olho semi-aberto e vigiando enquanto dormem com certeza Smog parecia estar num sono profundo quase morto e apagado quase sem roncar apenas com um bafejo de vapor invisível quando Bilbo espiou mais uma vez da entrada estava prestes a entrar no salão quando percebeu o brilho tênue repentino e perscrutador de um raio vermelho por baixo da pálpebra do olho esquerdo de Smog ele apenas fingia dormir estava vigiando a entrada do túnel depressa Bilbo recuou e abençoou a sorte de ter o anel então Smog falou bem ladrão posso sentir seu cheiro e seu ar ouço a sua respiração venha sirva-se de novo tem muito e de sobra mas Bilbo não era tão ignorante em matéria de dragões a ponto de fazer isso e se Smog esperava que ele chegasse mais perto com tanta facilidade ficou desapontado não obrigado ó Smog ó tremendo retrucou ele não vim por causa de presentes eu só queria dar uma olhada e ver se você é realmente grande como dizem as histórias eu não acreditava nelas agora acredita? disse o dragão de certa forma lisonjeado mesmo não acreditando em uma palavra do que ouvia na verdade canções e histórias não estão à altura da realidade ó Smog a maior e mais importante das calamidades respondeu Bilbo você tem boas maneiras para um ladrão e um mentiroso disse o dragão parece estar familiarizado com o meu nome mas eu tenho a impressão de não ter sentido o seu cheiro antes quem é você? e de onde vem? se me permite perguntar permito? é claro eu venho debaixo da colina e sob as colinas e sobre as colinas meus caminhos conduziam e através do ar sou o que caminha sem ser visto posso muito bem acreditar nisso? disse Smog mas esse não pode ser o seu verdadeiro nome sou o descobridor de pistas o cortador de teias a mosca que dá ferroadas fui escolhido pelos números da sorte títulos encantadores zombou o dragão mas os números da sorte nem sempre são os sorteados sou o que enterra vivos seus amigos e os afoga e depois os retira vivos outra vez da água venho do fundo de uma bolsa mas numa bolsa nunca fui metido essas coisas não parecem muito dignas de crédito trouxou Smog sou o amigo de ursos e hóspede de águias sou o ganhador do anel e o portador da fortuna e também sou o montador de barril continuou Bilbo começando a gostar de seu jogo de adivinhas assim está melhor disse Smog mas não deixe que sua imaginação o leve muito longe essa naturalmente é a forma de conversar com dragões se não queremos revelar nosso próprio nome o que é sensato e não queremos enraivecê-lo com uma recusa direta o que também é muito sensato nenhum dragão resiste a fascinação de conversar por enigmas e de perder tempo tentando entendê-los havia muito ali que Smog não entendia de jeito nenhum embora eu ache que vocês entendem já que sabem tudo sobre as aventuras as quais Bilbo se referia mas achava que entendia bastante e ria maldosamente por dentro foi o que pensei ontem à noite disse ele sorrindo para si mesmo homens do lago algum plano maldito daqueles miseráveis homens do lago comerciantes de barris se não foi isso sou uma lagartixa não desço por aquele caminho há séculos e séculos mas logo vou alterar isso muito bem ó montador de barril disse ele em voz alta talvez barril fosse o nome do seu pônei ou talvez não embora ele fosse bem gordo você pode andar sem ser visto mas não andou todo o caminho deixe-me dizer que devorei seis pôneis a noite passada e devo capturar e devorar todos os outros em breve como recompensa pela excelente refeição vou lhe dar um conselho para seu próprio bem não se envolva com anões mais do que puder evitar anões disse Bilbo fingindo surpresa não me venha com conversa disse Smolga conheço o cheiro e o gosto de um anão melhor do que ninguém não me diga que posso devorar um pônei que foi montado por um anão sem perceber você vai se dar mal se andar com tais amigos ladrão montador de barril não me importo se voltar lá e disser isso a eles mas ele não disse a Bilbo que havia um cheiro que não consegui identificar de jeito nenhum o cheiro de hobbit estava muito além de sua experiência e deixava-o tremendamente perplexo imagino que tenha conseguido um bom preço pela traça da noite passada continuou ele vamos diga conseguiu não recebeu nada bem é assim mesmo que eles agem imagino que estejam lá fora escondidos e que o seu trabalho é fazer todo o serviço perigoso e pegar o que consegue quando eu não estou olhando e entregar tudo para eles e você vai conseguir uma parte justa não acredite nisso se conseguir sair vivo terá muita sorte Bilbo começava a sentir-se realmente incomodado cada vez que o olho errante de Smaug procurando-o nas sombras passava aluzindo por ele o hobbit tremia e era tomado por um desejo incontrolável de se revelar e dizer a verdade a Smaug na verdade estava correndo o perigo terrível de ser subjugado pelo encanto do dragão mas criando coragem falou de novo você não sabe de tudo ó Smaug ó poderoso disse ele não foi só o ouro que nos trouxe até aqui haha você admite o nós disse Smaug rindo por que não diz nós catorze e acaba com isso senhor número da sorte folgo em saber que tinham outros negócios nestas partes além do meu ouro neste caso talvez não estejam perdendo totalmente seu tempo não sei se lhe ocorreu que mesmo que conseguisse roubar o ouro pouco a pouco uma questão de cem anos mais ou menos você não conseguiria ir muito longe qual seria a utilidade do ouro na encosta da montanha qual seria a utilidade na floresta céus já pensou no produto a décima quarta parte acho eu ou algo assim eram esses os termos não é mas e a entrega e o transporte e os guardas armados e as taxas Smaug riu alto tinha um coração perverso e manhoso sabia que seus palpites não erravam por muito embora suspeitasse que os homens do lago estavam por trás dos planos e que a maior parte do que fosse pilhado iria parar na cidade à beira d'água que em seus dias de juventude chamava-se Esgarotes Vocês mal vão acreditar mas o pobre Bilbo realmente ficou bastante aturdido até aquele momento seus pensamentos e energias haviam se concentrado em chegar à montanha e encontrar a entrada nunca se preocuparem em imaginar como o tesouro seria removido com certeza nunca imaginara como qualquer parte do que lhe cabia percorreria todo o caminho até Bolsão sob a colina Agora uma suspeita desagradável começava a crescer em sua mente Será que os anões também tinham esquecido esse ponto importante ou estavam todo o tempo rindo dele às escondidas É esse o efeito que a conversa de um dragão tem sobre os inexperientes É claro que Bilbo devia ter se precavido mas Smog tinha uma personalidade bastante irresistível Eu lhe digo respondeu ele num esforço para permanecer leal aos amigos e não desistir de sua missão que o ouro só nos ocorreu mais tarde Viemos montanha acima e montanha adentro pelas ondas e pelo vento por vingança Com certeza ó Smog o incalculavelmente opulento deve saber que o seu sucesso lhe trouxe alguns inimigos implacáveis Então Smog riu de verdade um som devastador que derrubou o Bilbo no chão enquanto lá em cima no túnel os anões se encolhiam imaginando que o Robert tiver um fim repentino e desagradável Vingança resmungou ele e a luz de seus olhos iluminou o salão do chão ao teto como um relâmpago escarlate Vingança O rei sob a montanha está morto e onde estão os parentes que ousem buscar vingança? Gideon senhor do vale está morto e eu devorei seu povo como um lobo entre cordeiros e onde estão os filhos que ousem aproximar-se de mim? Eu mato onde quiser e ninguém ousa resistir Derrubei os guerreiros de antigamente e hoje não há ninguém no mundo como eles naquela época eu era jovem e tenro agora sou velho e forte 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 ladrão nas sombras disse ele lambendo os beiços minha armadura é como dez camadas de escudos meus dentes são espadas minhas garras lanças o choque de minha cauda é como um raio minhas asas como um furacão e minha respiração é a morte eu sempre pensei disse Bilbo numa voz fina e apavorada que dragões eram mais macios na parte de baixo especialmente na região do peito mas sem dúvida um dragão tão armado já pensou nisso o dragão interrompeu de repente sua gabolice sua informação está antiquada retorquiu ele estou revestido na parte de cima e na parte de baixo com escamas de ferro e resistentes pedras preciosas nenhuma lâmina pode atravessar o meu corpo eu deveria ter adivinhado disse Bilbo com certeza não se pode encontrar em lugar algum rival para o senhor Smog ou impenetrável que magnífico poder ele possui possuir um colete de finos diamantes é realmente raro e maravilhoso disse Smog ridiculamente satisfeito ele não sabia que o hobbit já vira de relance a sua peculiar proteção inferior na outra visita e estava ansioso por vê-la mais de perto por motivos próprios o dragão rolou pelo chão veja disse ele o que me diz disto estou um tientemente maravilhoso perfeito impecável assombroso exclamou Bilbo em voz alta mas pensando por dentro velho tolo há um bom pedaço no lado esquerdo do peito descoberto como um caracol fora da casca depois de ver aquilo o único pensamento do senhor bolseiro era escapulir dali bem não devo deter sua magnificência por mais tempo disse ele ou atrasar seu tão merecido repouso pegar pôneis dá trabalho creio eu quando eles tem uma grande vantagem e ladrões também acrescentou ele como lance de despedida enquanto vira-se rapidamente e fugia do túnel foi uma observação infeliz pois o dragão saltou e soltou sobre ele terríveis chamas e por mais que o hobbit corresse não se distanciou o suficiente para ficar a salvo quando o esmog forçou a cabeça de onda contra a abertura do túnel por sorte não havia como espremer a cabeça inteira e a mandíbula pelo buraco mas as narinas lançaram fogo e vapor para persegui-lo e estes quase o alcançaram ele foi avançando aos trambolhões tomado de grande dor e medo estivera sentindo-se muito satisfeito com a esperteza de sua conversa com o esmog mas o erro final devolveu-lhe a sensatez nunca se ri de dragões vivos Bilbo seu tolo disse ele consigo mesmo e esse tornou-se mais tarde um de seus ditados favoritos e transformou-se depois num provérbio a aventura ainda não terminou acrescentou ele e aquilo era bem verdade a tarde transformava-se em noite quando ele saiu de novo tropeçou e caiu desmaiado na soleira da porta os anões o reanimaram e medicaram suas queimaduras da melhor maneira que puderam mas demoraria muito para que os cabelos da nuca e dos calcanhares crescessem de novo estavam chamuscados e crestados até a raiz enquanto isso seus amigos fizeram tudo possível para animá-lo estavam ansiosos por novidades e especialmente querendo saber por que o dragão soltara um rugido tão medonho e como o Bilbo tinha escapado mas o hobbit estava preocupado e pouco à vontade e eles tiveram dificuldades para arrancar-lhe alguma informação repensando agora os fatos ele se arrependia de algumas coisas que havia dito ao dragão e não estava ansioso por repeti-las o velho tordo estava pousado numa tocha ali perto a cabeça tombara para um lado escutando tudo o que se dizia isso mostra como o Bilbo estava de mau humor ele apanhou uma pedra e a jogou no tordo que apenas se desviou e voltou para o seu lugar maldito pássaro disse Bilbo irritado acho que está escutando e não gosto do jeito dele deixe-o em paz disse Thorin os tordos são bons e pacíficos esse pássaro é bem velho e talvez seja o último remanescente da raça que vivia por aqui tordos mansos nas mãos de meu pai e meu avô esses pássaros viviam muito e eram de uma raça mágica e este pode até ser um dos que viviam naquele tempo duzentos anos atrás ou mais os homens de vale tinham o dom de entender sua língua e usavam-nos como mensageiros junto aos homens do lago e em outros lugares bem ele vai ter notícias para levar a cidade do lago sem dúvida se é que isso é o que ele está querendo disse Bilbo embora eu ache que não tenha sobrado ninguém que ainda se preocupe com a língua dos tordos o que aconteceu gritaram os anões continue a história então Bilbo lhes contou tudo o que conseguia lembrar e confessou que estava com a terrível impressão de que o dragão descobrira muito a partir das adivinhas dos acampamentos e dos pôneis tenho certeza de que ele sabe que viemos de lago da cidade de lago e tivemos ajuda do povo de lá e tenho uma terrível sensação de que seu próximo movimento possa ser naquela desireção gostaria sinceramente de nunca ter falado sobre um montador de barril nestas paragens até mesmo um coelho teria pensado nos homens do lago bem bem isso não se pode remediar e é difícil não se trair conversando com um dragão ou pelo menos é o que sempre ouvi dizer disse Balen ansioso por consolá-lo se quer saber acho que fez um ótimo trabalho de qualquer forma descobriu uma coisa muito útil e voltou ao vivo e isso é muito mais do que pode dizer a maioria das pessoas que conversaram com tipos como Smog pode ser uma sorte e uma bênção você ter descoberto a parte vulnerável no colete do velho dragão aquilo fez a conversa mudar de rumo e todos começaram a discutir matanças de dragões históricas dúbias e míticas e os vários tipos de estocadas facadas e golpes e os diferentes estratagemas meios e artes pelos quais esses atos haviam sido realizados a opinião geral era que pegar um dragão dormindo não era tão fácil quanto parecia e que tentar espetar ou aguilhoar um dragão adormecido tinha mais probabilidade de terminar em desastre do que um valente ataque frontal durante toda a conversa o tordo ficou escutando até que por fim quando as estrelas começaram a aparecer ele abriu silenciosamente as asas e voou para longe e durante toda a conversa as sombras iam se alongando e Bilbo ficava cada vez mais infeliz e seus maus pressentimentos cresciam por fim ele os interrompeu tenho certeza de que estamos correndo muito perigo aqui disse ele e não vejo porque ficarmos aqui sentados o dragão acabou com toda a relva e de qualquer forma chegou a noite e está frio mas sinto nos meus ossos que este lugar será atacado de novo agora smog sabe como eu desci até o salão e não tenham dúvidas de que ele vai adivinhar onde é o fim do túnel ele vai partir deste lado da montanha em pedacinhos se necessário para bloquear nossa entrada e se formos esmagados vai ficar ainda mais satisfeito você está pessimista senhor bolseiro disse toren por que smog não bloqueou a extremidade inferior se está tão interessado em impedir a nossa entrada ele não a bloqueou ou teríamos ouvido não sei não sei porque primeiro ele queria tentar me atrair de novo para dentro acho que eu bom agora talvez porque esteja esperando o final da caçada hoje à noite ou porque não quer estragar seu dormitório se puder evitar mas eu gostaria que vocês não discutissem smog vai sair a qualquer momento e nossa única esperança é avançarmos pelo túnel e fecharmos a porta ele parecia tão aflito que os anões acabaram fazendo como ele dizia embora demorassem para fechar a porta parecia um plano desesperado pois ninguém sabia como ou se poderiam abri-la de novo por dentro e a ideia de ficarem trancados num lugar cuja única saída passava pela toca do dragão não era apreciada por nenhum deles além disso tudo parecia muito quieto fora e dentro do túnel assim por um longo tempo ainda ficaram sentados não muito longe da porta semiaberta e continuaram conversando a conversa desviou-se para as palavras maldosas do dragão a respeito dos anões Bilbo desejou nunca tê-las ouvido ou que pelo menos pudesse ter certeza de que os anões estavam sendo absolutamente honestos quando declaravam que nunca haviam pensado sobre o que aconteceria depois que o tesouro fosse conquistado sabíamos que seria uma aventura desesperada disse Thorin e ainda sabemos disso e ainda penso que quando conquistarmos o tesouro haverá tempo suficiente para pensarmos no que fazer quanto a sua parte senhor bolseiro asseguro-lhe que estamos mais que agradecidos e que poderá escolher a sua décima quarta parte assim que tivermos alguma coisa para dividir sinto muito que esteja preocupado com o transporte e admito que as dificuldades são grandes as terras não ficaram menos selvagens com o passar dos anos muito pelo contrário mas faremos por você o que estiver ao nosso alcance e dividiremos o custo quando chegar a hora acredite ou não como quiser daí a conversa enveredou para o próprio tesouro e para as coisas que Thorin e Balin recordavam imaginavam se tudo ainda estava intacto no salão lá embaixo as lanças que haviam sido feitas para os exércitos do grande rei Bladortim morto muito tempo atrás tinham uma ponta três vezes forjada e suas hastes traziam graciosas incrustações de ouro mas que nunca foram entregues ou pagas escudos feitos para guerreiros mortos havia muito tempo a grande taça de ouro de Thor com duas alças martelada e esculpida com motivos de pássaros e flores cujos olhos e pétalas eram de pedras preciosas cotas de malha banhadas em ouro e prata e impenetráveis a armadura de Girion senhor de vale feita com quinhentas esmeraldas verdes como a relva presente para o armamento de seu filho mais velho montadas sobre uma cota de malha feita pelos anões diferente de tudo o que fora feito antes pois era trabalhada em prata pura e era três vezes mais forte e poderosa que as de aço mas mais bela dentre todas as coisas era a grande pedra branca que os anões haviam encontrado embaixo das raízes da montanha o coração da montanha a pedra arquen de traim a pedra arquen a pedra arquen murmurava Thorin no escuro numa espécie de devaneio com o queixo apoiado nos joelhos era como um globo de mil faces brilhava como prata a luz do fogo como água ao sol como neve sob as estrelas como chuva sobre a lua mas o encantamento do desejo pelo tesouro não agia mais sobre Bilbo durante toda a conversa ele quase nada ouvia era o que estava sentado mais perto da porta um ouvido atento à espera de algum som lá fora o outro alerta para outros ecos além do murmúrio dos anões para o sussurro de qualquer movimento nas profundezas a escuridão tornou-se mais profunda e ele cada vez mais inquieto fechem a porta ele implorou sinto o medo do dragão em meus ossos este silêncio agrada-me menos do que o rugido da noite passada fechem a porta antes que seja tarde demais algo em sua voz provocou nos anões uma sensação de desconforto lentamente Thorin libertou-se de seus sonhos e levantando-se chutou a pedra que segurava a porta eles então a empurraram e ela se fechou com um estrondo não restou sequer vestígio do buraco da fechadura no lado de dentro estavam trancados na montanha e foi por um triz mal haviam começado a avançar pelo túnel quando um golpe atingiu a encosta da montanha como o ar rietes feito de carvalhos da floresta e impelidos por gigantes a rocha rebombou as paredes racharam e pedras caíram do teto sobre suas cabeças o que aconteceria se a porta ainda estivesse aberta eu não gosto nem de pensar eles fugiram túnel abaixo felizes por ainda estarem vivos enquanto atrás lá fora ouviam o rugido e o estrondo de fúria de esmogue o dragão partir as rochas em pedaços esmagando parede e penhasco com as chicotadas de sua enorme cauda até que o pequeno trecho elevado onde haviam acampado o capim a estreita plataforma e tudo o mais desapareceram numa confusão de pequenos fragmentos e uma avalanche de pedras contidas caiu sobre o penhasco no vale lá embaixo esmogue deixara seu covil silenciosa e furtivamente alçara a voo e então flutuara na escuridão pesado e lento como um corvo monstruoso descendo com o vento para o oeste da montanha na esperança de pegar de surpresa alguma coisa ou alguém e de espionar a abertura da passagem que o ladrão havia usado o que tinham ouvido era a explosão de sua fúria quando não conseguiu encontrar ninguém nem ver coisa nenhuma mesmo onde ele julgava que estivesse a saída depois de atravasar sua raiva dessa forma sentiu-se melhor e pensou consigo que daquela direção não seria mais incomodado enquanto isso tinha mais do que se vingar montador de barril bufou ele seus pés vieram da água e pela água você veio sem dúvida não conheço o seu cheiro mas se você não é um daqueles homens do lago teve a ajuda deles eles vão me ver e lembrar quem é o verdadeiro rei sob a montanha eles se erguiam em chamas e foi para o sul na direção do rio corrente pasta 13 capítulo 13 fora de casa enquanto isso os anões estavam sentados na escuridão em silêncio absoluto comiam pouco e pouco falavam não podiam calcular a passagem do tempo e mal ousavam se mover pois o sussurro de suas vozes ecoava e ressoava no túnel se cochilavam acordavam na escuridão e o silêncio ainda persistia sem trégua por fim depois de dias e dias de espera ao que parecia quando estavam ficando sufocados e tontos por falta de ar não puderam mais aguentar teriam recebido quase com alegria os ruídos do retorno do dragão no silêncio temeu algum truque maldoso dele mas não podiam ficar ali sentados para sempre Thorin falou vamos tentar abrir a porta disse ele preciso sentir o vento em meu rosto ou morrerei acho que prefiro ser esmagado por esmogue ao ar livre a ter de sufocar aqui dentro assim vários dos anões levantaram-se e foram tateando até o ponto onde estiver a porta mas descobriram que a extremidade superior do túnel fora destruída e bloqueada por rochas partidas a porta jamais seria aberta de novo nem por chave nem pela mágica a que uma vez obedecera estamos presos gemeram eles isto é o fim morreremos aqui mas de alguma forma justamente quando os anões estavam mais desesperados Bilbo sentiu o coração estranhamente leve como se lhe tivessem tirado um fardo de sob o colete vamos vamos disse ele enquanto a vida é esperança como costumava dizer meu pai a terceira vez vale por todas eu vou descer o túnel mais uma vez já fiz aquele caminho duas vezes quando sabia que um dragão estava na outra ponta então vou arriscar uma terceira visita quando não tenho mais certeza de qualquer maneira a única saída é por baixo acho que desta vez todos devem vir comigo no desespero eles concordaram e Torrin foi o primeiro a dar um passo à frente colocando-se ao lado de Bilbo agora tenho cautela sussurrou o hobbit e sejam tão silenciosos quanto possível pode não haver nenhum smog lá embaixo mas também pode haver bom vamos correr riscos desnecessários foram descendo descendo os anões sem dúvida não se comparavam o hobbit em seu caminhar furtivo e ofegando e arrastando os pés produziam ecos que amplificavam os ruídos de forma alarmante mas embora Bilbo amedrontado parasse de quando em quando para escutar nenhum ruído vinha lá de baixo quando julgava que estavam perto do fundo Bilbo colocou o anel e foi em frente mas não precisava dele a escuridão era completa e todos estavam invisíveis com ou sem anel na verdade estava tudo tão negro que o hobbit chegou à abertura inesperadamente apoiou-se no vazio tropeçou e caiu para a frente rolando de cabeça para dentro do salão ficou ali deitado com o rosto virado para o chão sem ousar se levantar ou mesmo respirar mas nada se movia não havia nenhum vislumbre de luz a não ser o que lhe pareceu quando finalmente abriu os olhos um brilho fraco fraco acima dele e distante na escuridão mas certamente não era uma faísca de fogo de dragão embora o verdor quente do dragão fosse intenso no lugar e o hobbit sentisse em sua boca o gosto do pavor por fim o senhor bolseiro não pôde mais aguentar maldito Smog seu verme gritou ele numa voz aguda pare de brincar de esconde-esconde dê-me uma luz e então venha me devorar se é que pode me pegar ecos fracos percorreram o salão invisível mas não houve resposta Bilbo levantou-se e percebeu que não sabia em que direção voltar agora eu me pergunto que droga de jogo Smog está jogando disse ele não está em casa neste dia ou nesta noite ou o que quer que seja se Oin e Gloin não perderam suas pederneiras talvez possamos conseguir um pouco de luz e dar uma espiada que a sorte mude se Oin e Gloin não perderam suas pederneiras talvez possamos conseguir um pouco de luz e dar uma espiada antes que a sorte mude luz gritou ele alguém pode acender uma luz os anões é claro ficaram muito alarmados quando Bilbo caiu com um baque dentro do salão ficaram encolhidos um bem junto do outro exatamente onde ele os deixara na ponta do túnel sussurraram eles quando ouviram sua voz e embora tenha ajudado o hobbit a descobrir onde estavam demorou bastante até conseguir arrancar mais alguma coisa deles mas no fim quando Bilbo começou a bater com os pés no chão e a gritar luz com toda a força de sua voz aguda Thor incedeu e mandou Oin e Gloin pegarem as mochilas na outra ponta do túnel depois de um tempo um brilho trêmulo mostrou que os dois estavam voltando Oin com uma pequena tocha de pinheiro acesa e Gloin com mais um feixe de tochas sob o braço rapidamente Bilbo dirigiu-se até a porta e pegou a tocha mas não conseguiu persuadir os anões a acenderem outras ou a juntarem-se a ele como Thorin cuidadosamente explicou o senhor no bolseiro continuava a ser oficialmente o ladrão e o investigador da expedição se queria arriscar-se com a luz isso era problema dele esperariam no túnel por um relatório seu assim sentaram-se perto da porta e ficaram vigiando viram o pequeno vulto escuro do hobbit caminhar através do salão erguendo a luz tênue uma vez ou outra enquanto ainda estava perto o suficiente percebiam reflexos de um tilintar de metal quando o hobbit tropeçava em algum projeto de ouro a luz tornava-se menor à medida que ele se afastava no amplo salão depois começou a subir dançando no ar Bilbo estava escalando o grande monte do tesouro logo estaria no topo e ainda ia na frente então viram no parar e abaixar-se por um momento mas não sabiam o motivo era a pedra arquen o coração da montanha foi o que Bilbo imaginou pela descrição de Thorin mas realmente não poderiam existir duas pedras iguais àquela mesmo um tesouro assim tão esplêndido mesmo em todo o mundo durante toda a escalada o mesmo brilho branco reluzia diante dele atraindo seus passos lentamente ele cresceu transformando-se num pequeno globo de luz pálida agora à medida que ele se aproximava uma faísca bruxuleante de muitas cores tingia sua superfície refletindo e partindo a luz oscilante da tocha por fim o hobbit olhou para baixo e quase perdeu o fôlego a grande pedra brilhava diante de seus pés mas com uma luz própria que vinha de dentro dela e mesmo assim cortada e lapidada pelos anões que a haviam retirado do coração da montanha muito tempo atrás ela captava toda a luz que caía sobre a superfície transformando-a em dez mil faíscas de brilho branco tocado pelas cores do arco-íris de repente o braço de Bilbo foi na direção dela por seu encantamento não podia envolvê-la em sua pequena mão pois era uma pedra grande e pesada mas ele a ergueu fechou os olhos e a colocou no bolso mais fundo que tinha agora sou mesmo um ladrão pensou ele mas acho que devo contar isso aos anões qualquer hora eles realmente disseram que eu poderia pegar e escolher minha parte e acho que eu escolheria isto mesmo que eles ficassem com todo o resto mesmo assim tinha a incômoda a sensação de que pode pegar mesmo assim tinha a incômoda a sensação de que poder pegar e escolher não significava aquela pedra maravilhosa e de que aquilo ainda lhe causaria problemas ele prosseguiu novamente desceu pelo outro lado do monte e o brilho de sua tocha desapareceu da vista dos anões mas logo o avistaram na distância outra vez Bilbe estava atravessando o salão ele continuou até chegar às grandes portas do outro lado e ali uma corrente de ar o refrescou mas quase apagou a luz da tocha espiou timidamente e viu de relance grandes corredores e o começo indistinto de amplas escadas que subiam para dentro da escuridão e ainda não havia nenhum sinal ou ruído de esmalga ele estava quase se virando para retornar quando uma figura negra precipitou-se contra ele roçando seu rosto deu um grito e pulou tropeçou e caiu para trás a tocha caiu e se apagou apenas um morcego imagino e espero disse ele arrasado mas agora o que vou fazer para onde ficam o leste o sul o norte e o oeste torren balen oen gloin fili quili gritou ele o mais alto que podia um débil ruído na vastidão negra a luz se apagou alguém vem ao meu encontro socorro naquele momento a sua coragem o abandonara completamente os anões ouviram vagamente seus gritos embora a única palavra que conseguiram entender fosse socorro agora que diabo terá acontecido perguntou torren com certeza não foi o dragão ou ele não continuaria gritando esperaram um ou dois instantes e ainda não ouviam ruídos do dragão na verdade não ouviam som nenhum exceto a voz distante de bilbo venha algum de vocês arranje mais uma ou duas luzes ordenou torren parece que temos de socorrer nosso ladrão agora é nossa vez de ajudar disse balen e estou disposto a ir de qualquer modo espero que não haja perigo por enquanto gloin acendeu várias outras tochas e então todos saíram um por um e caminharam junto à parede tão rapidamente quanto podiam não demorou muito para encontrarem o próprio bilbo vindo em sua direção havia recuperado a calma assim que vira a luz das tochas apenas um morcego e uma tocha caída nada de mais grave disse ele em resposta às perguntas embora ficassem muito aliviados sentiam-se inclinados a se irritarem por terem sido assustados por nada mas não sei o que teriam dito se ele lhes contasse sobre a pedra arquém o simples vislumbre do tesouro enquanto avançavam reacender a todo o fogo de seus corações de anões e quando o coração de um anão mesmo o mais respeitável é despertado por ouro e por pedras preciosas ele de repente torna-se audaz e até feroz na verdade os anões não precisavam mais serem instigados todos estavam agora ávidos por explorar o salão enquanto tinham a oportunidade e dispostos a acreditar que por enquanto o esmolgue estava fora de casa cada um segurava uma tocha acesa e enquanto olhavam primeiro de um lado e depois do outro esqueceram-se do medo e até da cautela falavam alto e gritavam uns para os outros pegando os antigos tesouros do monte ou da parede e erguendo-os na luz acariciando-os e tateando-os filho e Kili estavam quase de bom humor e ao encontrarem ainda penduradas ali muitas arpas de ouro com cordas de prata pegaram-nas e tocaram como eram mágicas e também não tinham sido tocadas pelo dragão que tinha pouco interesse em música ainda estavam afinadas o salão escuro que havia muito silenciara encheu-se de melodia mas a maioria dos anões era mais prática ajuntavam pedras e enchiam os bolsos deixando cair entre os dedos com um suspiro o que não podiam carregar Thorin não ficou atrás mas o tempo todo vasculhava de um lado para o outro procurando alguma coisa que não conseguia encontrar era a pedra Arken mas ele ainda não a mencionara a ninguém agora os anões tiravam das paredes cotas de malha e armas e se armavam com elas Thorin realmente parecia um rei vestindo uma cota de anéis folhados de ouro com um machado com um cabo de prata num cinto encrustado de pedras escarlates senhor bolseiro gritou ele aqui está o primeiro pagamento de sua recompensa tire seu casaco velho e vista isto dizendo isso vestiu em bilbo uma pequena cota de malha feita para algum jovem príncipe élfico de outrora era de um aço prateado que os elfos chamam mitril e vinha acompanhada de um cinto de pérolas e cristais um elmo leve de couro estampado reforçado na base com aros de aço com pedras brancas encrustadas na borda foi posto na cabeça do hobbit sinto-me magnífico pensou ele mas tenho a impressão de que minha aparência é meio ridícula como ririam de mim lá em casa na colina mesmo assim gostaria de ter um espelho a mão apesar de tudo a mente do senhor bolseiro não ficou tão cativa do feitiço do tesouro como a dos anões muito antes que eles ficassem cansados de examinar as peças ele se cansou sentou-se no chão e nervoso começou a se perguntar qual seria o fim daquilo tudo eu daria grande parte dessas taças preciosas pensou ele para poder beber um gole de alguma coisa estimulante nas tigelas de madeira de Beorn Thorin disse ele em voz alta e agora estamos armados mas de que serviu qualquer armadura diante de Smog o temível esse tesouro ainda não foi reconquistado ainda não estamos procurando ouro mas um modo de escapar já arriscamos a sorte tempo demais você fala a verdade respondeu Thorin recuperando bom senso vamos vou guiá-los nem em mil anos eu esqueceria os caminhos deste palácio chamou então os outros eles se reuniram e erguendo as tochas acima de suas cabeças passaram pelas portas escancaradas não sem antes lançarem para trás muitos olhares cheios de cobiça cobriram os brilhantes cotas de malha com as velhas capas os elmos reluzentes com os capuzes rasgados e um a um foram caminhando atrás de Thorin uma fileira de pequenas luzes na escuridão detendo-se frequentemente para escutar temendo mais uma vez ouvir algum rumor da chegada do dragão embora todos os velhos ornamentos estivessem deteriorados e destruídos e embora tudo estivesse imundo e estragado pelas idas e vindas do monstro Thorin conhecia cada corredor e cada curva subiram longas escadas viraram e passaram por longos caminhos caminhos largos ecoantes viraram novamente e subiram mais escadas e depois mais escadas ainda estas eram lisas cortadas na pedra viva largas e belas e para cima os anões continuaram sem encontrarem nenhum sinal de coisa viva apenas sombras furtivas fugindo diante da aproximação das tochas que tremeluziam nas correntes de ar apesar disso os degraus não haviam sido feitos para pernas de hobbits e Bilbo já sentia que não poderia prosseguir quando de repente o teto tornou-se alto e distante além do alcance da luz das tochas podia-se ver um brilho fraco branco vindo de alguma abertura em cima e o ar tornava-se mais leve diante deles a luz fraca atravessava as grandes portas que pendiam queimadas e retorcidas de suas dobradiças esta é a grande câmara de Tror disse Thorin o salão dos banquetes e conselhos agora o portão dianteiro não está muito longe atravessaram a sala arruinada mesas apodreciam ali cadeiras e bancos jaziam de cabeça para baixo chamuscados e deteriorando-se havia crânios e ossos no chão em meio a jarros tigelas copos de chifre e poeira enquanto atravessavam novas portas na extremidade oposta um ruído de água chegou aos seus ouvidos e a luz cinzenta de repente ficou mais intensa ali está a nascente do rio corrente disse Thorin dali ele corre para o portão vamos segui-lo de uma abertura escura numa parede de rocha saiu uma água borbulhante que corria rodopiano por um canal estreito entalhado e tornado reto e profundo pela habilidade de mãos antigas ao lado corria uma rua pavimentada com pedras larga o suficiente para comportar muitos homens lado a lado o grupo correu pelo caminho fez uma curva ampla e eis diante deles a plena luz do dia à frente erguia-se um arco alto que mesmo gasto estilhaçado e enegrecido como estava ainda exibia os fragmentos de antigos entalhes um sol nebuloso enviava sua luz pálida por entre os braços da montanha e raios de ouro caíam no pavimento da entrada um bando de morcegos assustados em seu sono pela fumaça das tochas passou numa rajada acima deles à medida que iam para a frente seus pés escorregaram nas pedras lisas viscosas devido à passagem do dragão agora diante deles a água caía ruidosamente para fora e descia espumando na direção do vale jogaram as tochas no chão e pararam para observar com olhos deslumbrados haviam atingido o portão dianteiro e avistavam o vale bem disse Bilbo nunca esperei que um dia estivesse olhando para fora desta porta e nunca esperei ficar tão feliz em ver o sol de novo e sentir o vento em meu rosto mas ui este vento está frio e estava uma brisa fria soprava do leste com uma ameaça do inverno próximo rodopiava acima e ao redor dos braços da montanha entrava no vale e suspirava por entre as rochas depois da longa estada nas sufocantes profundezas das cavernas assombradas pelo dragão tremiam ao sol de repente Bilbo percebeu que estava não só cansado mas também morrendo de fome parece que amanhã está chegando ao fim disse ele e portanto acho que é mais ou menos a hora do desejum se é que há algum desejum mas sinto que a soleira da porta de smog não é o lugar mais seguro para uma refeição vamos para algum outro lugar onde possamos nos sentar tranquilos por algum tempo certíssimo disse Balin e acho que sei que caminho devemos seguir devemos ir para o velho posto de sentinela no canto sudoeste da montanha a que distância fica perguntou o hobbit há cinco horas de marcha penso eu será um caminho difícil a estrada que sai do portão ao longo da margem esquerda do rio parece estar toda destruída mas olhem lá embaixo o rio faz uma curva abrupta para o leste através de vale em frente à cidade arruinada naquele ponto havia outrora uma ponte que conduzia as escadarias íngremes que subiam pela margem direita e depois para uma estrada que levava ao morro do corvo existe ou existia uma trilha que saía da estrada e subia até o posto uma escalada difícil também mesmo se os antigos degraus ainda estivessem lá céus resmungou hobbit mais caminhar e mais escalada sem desejum fico me perguntando quantos desejums e quantas outras refeições nós não perdemos dentro daquele buraco horrível sem relógio e sem tempo na verdade duas noites e o dia entre elas havia se passado e não totalmente sem comida desde que o dragão esmagara a porta mágica mas Bilbo perder a noção do tempo e por ele podia ter sido uma noite ou uma semana de noites vamos vamos disse Thorin rindo seu humor começara a melhorar novamente e ele remexia as pedras preciosas em seus bolsos não chame meu palácio de buraco horrível espere até que ele esteja limpo e redecorado isso não vai acontecer até que Smog esteja morto disse Bilbo sombrio enquanto isso onde está ele eu daria um bom desejum para saber espero que não esteja em cima da montanha nos observando aquela ideia perturbou muito os anões e eles rapidamente decidiram que Bilbo e Balin estavam certos temos de nos afastar daqui disse Dori sinto-me como se os olhos dele estivessem atrás de mim é um lugar frio e deserto disse Bombur pode haver algo para beber mas não vejo sinal de comida um dragão sempre estaria faminto nestas partes vamos vamos gritaram os outros vamos seguir a trilha de Balin sob a muralha rochosa à direita não havia trilha então seguiram em frente com dificuldade por entre as pedras do lado esquerdo do rio e o vazio e a desolação logo aquietaram até o coração de Thorin descobriram que a ponte mencionada por Balin caíra muito tempo atrás e a maioria de suas pedras agora era apenas blocos na correnteza rasa e ruidosa mas atravessaram a água sem grandes dificuldades encontraram os antigos degraus e escalaram a margem alta depois de trilhar em um breve trecho atingiram a antiga estrada e logo chegaram a um vale pequeno e estreito abrigado entre as rochas ali descansaram por algum tempo e fizeram o desejum que foi possível crã e água principalmente se querem saber o que é crã só posso dizer que não conheço a receita mas que é abiscoitado conserva-se por tempo indeterminado supõe-se que seja nutritivo e com certeza não tem graça nenhuma sendo na verdade muito desinteressante exceto como exercício de mastigação era feito pelos homens do lago para longas viagens depois disso prosseguiram outra vez agora a estrada rumava para o oeste abandonava o rio e a grande saliência do contraforte sul da montanha aproximava-se cada vez mais por fim alcançaram a trilha do morro a escalada era íngreme e eles avançavam com esforço e devagar um atrás do outro até que chegaram no final da tarde ao topo da cordilheira e viram o sol de inverno descendo para o oeste ali encontraram um local plano sem nenhuma parede em três lados mas protegido ao norte por uma face rochosa na qual havia uma abertura semelhante a uma porta daquela porta tinha-se uma ampla vista de leste sul e oeste aqui disse Balin nos dias antigos costumávamos sempre manter vigias e aquela porta lá atrás conduz a uma câmara cavada na rocha construída aqui como guarita havia vários lugares como este ao redor da montanha mas parecia haver pouca necessidade de vigilância nos tempos de nossa prosperidade e os guardas ficaram acomodados demais talvez do contrário talvez fôssemos prevenidos sobre a chegada do dragão muito antes e as coisas poderiam ter sido diferentes ainda assim agora podemos ficar escondidos e abrigados por algum tempo e veremos muito sem sermos vistos não vai adiantar muito se formos vistos vindo para cá disse Dory que estava sempre olhando para cima na direção do pico da montanha como se esperasse ver esmalgue empoleirado como um pássaro num campanário temos de correr esse risco disse Thorin não podemos avançar mais hoje apoiado apoiado exclamou Bilbo jogando-se no chão na câmara de pedra haveria espaço para uma centena e havia uma sala menor mas para dentro mas retirada do frio estava completamente deserta nem mesmo animais selvagens pareciam tê-la usado durante todos os dias do domínio de esmalgue ali colocaram seus fardos e alguns jogaram-se no chão e imediatamente adormeceram mas os outros ficaram sentados perto da porta externa discutindo seus planos durante toda a conversa sempre voltavam ao mesmo ponto onde estava esmalgue olhavam para o oeste nada viam olhavam para o leste nada viam e ao sul não se via nenhum sinal do dragão mas um ajuntamento de muitos pássaros ficaram olhando perplexos mas não estavam mais próximos de compreender o que estava acontecendo quando surgiram as primeiras estrelas frias pasta 14 capítulo 14 fogo e água agora se vocês assim como os anões desejam ter notícias de esmalgue devem retornar àquela noite em que ele arrebentou a porta e saiu voando enfurecido dois dias antes a maioria dos homens da cidade do lago de Esgarot estava em casa pois a brisa soprava do negro leste e estava fria mas alguns caminhavam nos cais fitando como gostavam de fazer as estrelas que apareciam brilhando nos trechos calmos do lago à medida que surgiam no céu vista da cidade a montanha solitária ficava em sua maior parte escondida atrás das colinas baixas que se erguiam na extremidade do lago e que formavam um vão pelo qual o rio corrente descia do norte com o tempo bom podia-se ver apenas seu alto pico e eles raramente dirigiam-lhe o olhar pois era agourento e lúgubre mesmo a luz da manhã agora o pico desaparecer oculto pela escuridão de repente voltou a surgir um breve lampejo o atingiu e se apagou vejam disse um as luzes de novo na noite passada os vigias as viram acendendo e apagando desde a meia noite até a alvorada alguma coisa está acontecendo lá em cima talvez o rei sob a montanha esteja forjando ouro disse outro já faz tempo que ele foi para o norte já era hora de as canções revelarem verdadeiras que rei perguntou o outro num tom sinistro com certeza é o fogo do dragão saqueador o único rei sob a montanha que conhecemos você está sempre prevendo coisas ruins disseram os outros qualquer coisa desde enchentes até peixes envenenados pense em algo alegre então de repente uma grande luz surgiu no baixio das colinas e a extremidade norte no lago ficou dourada o rei sob a montanha gritaram eles sua riqueza é como o sol sua prata como uma fonte seus rios de ouro são o rio vem correndo dourado da montanha exclamaram eles e em todo lugar janelas se abriam e pés se apressavam mais uma vez houve tremendo alvoroço e entusiasmo mas o sujeito de voz sinistra foi correndo ter com o senhor quero ser um tolo se não é o dragão que está vindo gritou ele destruam as pontes as armas as armas repentinamente soaram as trombetas de alerta que ecoaram ao longo das margens rochosas o entusiasmo cessou e a alegria transformou-se em pavor foi por isso que o dragão não os encontrou completamente despreparados sem demora tão grande era sua velocidade puderam avistá-lo uma grande centelha precipitando-se em sua direção cada vez maior e mais brilhante e nem o mais tolo duvidou de que as profecias revelavam-se erradas ainda assim tinham algum tempo todas as vasilhas da cidade foram enchidas com água todos os guerreiros foram armados todas as flechas e lanças estavam prontas e a ponte que conduzia a terra foi derrubada e destruída antes que o rugido da terrível aproximação de Smog ficasse mais alto e a superfície do lago se encrespasse rubra como o fogo debaixo do bater hediondo de suas asas em meio a gritos gemidos e berros dos homens ele rompeu passou na direção das pontes e viu seu intuito frustrado a ponte se fora e seus inimigos estavam numa ilha rodeada de águas profundas escuras e frias demais para o seu gosto se mergulhasse ergueria vapor e fumaça suficientes para cobrir de névoa toda a região por vários dias mas o lago era mais poderoso que ele extinguiria seu fogo antes que pudesse atravessá-lo rugindo avançou de novo sobre a cidade uma sarevada de flechas escuras cruzou os ares retinindo e quebrando-se nas escamas e pedras de sua armadura e suas hastes caíam acesas pelo seu hálito queimando e chiando dentro do lago nenhuma exibição de fogos de artifício jamais imaginada estaria à altura do espetáculo daquela noite diante dos unidos dos arcos e do clangor das trombetas a fúria do dragão inflamou-se ao máximo até deixá-lo cego e louco de ódio ninguém ousara fazer-lhe frente numa batalha por muitas eras nem se atreveriam agora não fosse pelo homem de voz sinistra Bart era seu nome que corria de um lado para o outro animando os arqueiros e instigando o senhor a ordenar que lutassem até a última flecha o fogo saltava das mandíbulas do dragão durante algum tempo ele voou em círculos acima deles iluminando todo o lago as árvores nas margens brilhavam como cobre e sangue com sombras agitadas de um negro profundo aos seus pés desceu então num voo rasante atravessando a chuva de flechas imprudente em sua fúria sem tomar o cuidado de expor aos inimigos apenas os flancos cobertos de escamas buscando apenas atear fogo à superfície o fogo subia dos tetos de palha e das pontas das vigas de madeira quando o dragão arremetia e passava embora tudo tivesse sido encharcado com água antes que ele viesse mais uma vez uma centena de mãos jogava água sempre que uma centelha aparecia e o dragão voltava um golpe de sua cauda e o telhado da casa grande caiu e se destroçou chamas implacáveis erguiam-se na noite outro golpe mais outro e outra casa e depois mais uma explodiram em chamas e caíram e ao mesmo tempo nenhuma flecha nem pecilho para esmogue nem o machucava mais que uma mosca dos pântanos homens já saltavam para a água por todos os lados mulheres e crianças amontoavam-se em barcos carregados no lago do mercado armas eram atiradas ao chão havia choro e lamentação onde pouco tempo atrás cantavam-se canções sobre os anões anunciando alegrias vindouras agora os homens amaldiçoavam seus nomes o próprio senhor voltava-se para seu barco dourado na esperança de escapar remando em meio a confusão e salvar sua pele logo toda a cidade seria abandonada e queimada até a superfície do lago essa era a esperança do dragão por ele podiam todos entrar nos barcos ali poderia divertir-se caçando-os ou eles poderiam continuar lá até morrerem de fome se tentassem chegar à terra firme ele estaria pronto logo atearia fogo a todas as matas das margens e secaria todos os campos e pastos por enquanto estava apreciando a diversão de atormentar a cidade mais do que apreciara qualquer outra coisa em anos mas ainda havia uma companhia de arqueiros que se mantinha firme em meio às casas em chamas seu capitão era Bard de voz e rosto sombrios aqui em seus amigos tinham acusado de profetizar enchentes e peixes envenenados embora conhecessem seu valor e sua coragem era descendente distante de Girion senhor de vale cujo esposo e filho haviam escapado da ruína descendo o rio corrente num passado distante agora ele atirava com um grande arco de teixo até que lhe restou uma única flecha as chamas estavam perto dele seus companheiros o abandonavam ele envergou o arco pela última vez de repente vindo da escuridão algo voejou sobre seus ombros ele levou um susto mas era apenas um velho tordo sem receio a ave empoleirou-se perto de sua orelha e trouxe-lhe notícias admirado Bard percebeu que conseguia entender sua língua pois o tordo era da raça de vale espere espere disse-lhe a ave a lua está surgindo procure o vazio no lado esquerdo do peito do dragão quando ele voar sobre você e enquanto Bard detinha-se admirado o tordo lhe contou sobre os acontecimentos na montanha e sobre tudo o que ouvira então Bard puxou a corda do arco até a altura da orelha o dragão voltava voando baixo e enquanto vinha a lua ergueu-se sobre a margem leste e tingiu de prata suas grandes asas flecha disse o arqueiro flecha negra deixei-a por último você nunca me decepcionou e eu sempre a recuperei ganhei-a de meu pai e ele de um passado remoto se é verdade que vem das forjas do verdadeiro rei sob a montanha vá agora e bom trabalho o dragão arremeteu mais uma vez mais baixo do que nunca e no momento em que se voltava para o mergulho sua barriga brilhou branca as chamas das gemas faiscando no luar exceto em um ponto o grande arco zuniu a flecha negra voou da corda direto para o vazio no lado esquerdo do peito perto de onde saía a pata dianteira ali entrou e sumiu farpa haste pena tão violento foi seu voo com um guincho que ensurdeceu os homens derrubou árvores e partiu pedras esmolgue arremessou-se em chamas pelo ar virou-se e caiu das alturas derrotado caiu bem em cima da cidade seus últimos espasmos transformaram-na em centelhas e brasas o lago invadiu-a com um rugido uma grande massa de vapor subiu ao céu um branco repentino na escuridão sob a lua ouviu-se um chiado um roda-moinho borbulhante e depois silêncio e esse foi o fim de esmalgue e de esgarote mas não o de bard a lua crescente subia cada vez mais e o vento soprava ruidoso e frio retorcia a névoa branca transformando-a em colunas encurvadas e nuvens apressadas e a conduzia para o oeste espalhando-a em fiapos sobre os pântanos diante da floresta das trevas viram-se então os vários barcos pontos escuros na superfície do lago e no vento vinham as vozes do povo de esgarote lamentando sua cidade seus bens perdidos e casas arruinadas mas na verdade tinham muito pelo que agradecer se pensassem bem embora não pudesse esperar que o fizessem na ocasião pelo menos três quartos da população da cidade haviam escapado com vida as florestas campos pastos gado e a maioria dos barcos estavam intactos e o dragão estava morto ainda não se davam conta do que aquilo significava ajuntavam-se em grupos na margem oeste tremendo no vento frio e suas primeiras reclamações e seu maior ódio dirigiam-se ao senhor que abandonara a cidade tão cedo enquanto ainda havia alguns dispostos a defendê-la ele pode ter uma cabeça boa para negócios especialmente os seus negócios murmuravam alguns mas não tem serventia quando alguma coisa séria acontece e elogiavam a coragem de bard seu último disparo poderoso se ao menos ele não tivesse sido morto diziam todos faríamos dele rei bard o abatedor de dragões da linhagem de jirion é uma pena que o tenhamos perdido e bem no meio da conversa um vulto alto surgiu das sombras estava encharcado os cabelos negros caíam molhados sobre o rosto e os ombros e uma luz feroz brilhava em seus olhos bard não está perdido exclamou ele ele mergulhou de esgarote quando o inimigo foi morto eu sou bard da linhagem de jirion sou o matador do dragão rei bard rei bard gritaram eles mas o senhor rangeu os dentes jirion era senhor de vale não rei de esgarote disse ele na cidade do lago sempre elegemos senhores entre os velhos e sábios e nunca nos submetemos às regras de simples lutadores que o rei bard volte para seu próprio reino vale foi libertada por sua coragem e nada impede a sua volta e qualquer um que desejar pode acompanhá-lo se preferir as pedras frias sob a sombra da montanha as margens vertejantes do lago os sábios permanecerão aqui mantendo a esperança de reconstruir nossa cidade para ainda usufruir mais uma vez de sua paz e riqueza queremos o rei bard gritaram em resposta as pessoas que estavam perto já estamos fartos dos velhos e dos contadores de dinheiro e as pessoas que estavam mais longe juntaram-se ao coro queremos o arqueiro abaixo o avarento até o clamor ecoar ao longo da margem sou o último homem a subestimar o valor de bard o arqueiro disse o senhor com cautela pois bard estava bem ao lado dele esta noite ele conquistou um lugar eminente entre os benfeitores de nossa cidade merece inúmeras canções eternas mas por que ó meu povo e nesse ponto o senhor levantou-se e falou numa voz bem alta e clara por que jogam toda a culpa em mim por qual falta devo ser deposto quem acordou o dragão de seu sono se me permitem perguntar quem obteve de nós ricos presentes e grande ajuda fazendo-nos acreditar que canções antigas tornar-se-iam verdade quem tirou vantagem de nossos corações moles e nossas fantasias de felicidade que tipo de ouro nos enviaram pelo rio como recompensa fogo de dragão e ruína a quem devemos reclamar compensação por nossos prejuízos e ajuda para nossas viúvas e órfãos como vocês podem ver não era à toa que o senhor conseguir aquela posição o resultado de suas palavras foi que por um momento o povo esqueceu inteiramente a ideia de um novo rei e voltou seus pensamentos enfurecidos para tory e sua companhia palavras rudes e amargas foram proferidas em todos os lados e alguns dos que haviam cantado mais alto as antigas canções agora gritavam na mesma altura que os anões tinham deliberadamente incitado dragão contra eles tolos disse bard por que desperdiçar palavras de ódio com aquelas infelizes criaturas sem dúvida eles pereceram no fogo antes que esmolgue avançasse sobre nós então no momento em que falava chegou-lhe ao coração a ideia do lendário tesouro da montanha que lá continuava sem guardo ou dono e ele se calou pensou nas palavras do senhor e em vale reconstruída cheia de sinos de ouro se ao menos pudesse encontrar os homens para tanto por fim falou novamente não é hora para palavras de ódio senhor ou para considerar grandes planos de mudança há trabalho a fazer vou servi-lo ainda embora depois de algum tempo possa pensar outra vez nas suas palavras e ir para o norte com qualquer um que esteja disposto a me seguir então avançou em largos passos para ajudar na organização dos acampamentos e no cuidado dos doentes e feridos mas o senhor pelas costas fechou o semblante enquanto ele se afastava e permaneceu sentado no chão pensava muito mas dizia pouco a não ser para pedir em voz alta que alguém lhe trouxesse fogo e comida agora por toda parte barde ouvia conversas alastrando-se como labaredas entre o povo a respeito do vasto tesouro que agora não era guardado por ninguém os homens falavam sobre a compensação que em breve teriam por todo o prejuízo e sobre a riqueza para dar e vender com a qual poderiam comprar coisas do sul e isso os animava muito em sua desgraça tanto melhor pois a noite era amarga e deprimente foi possível improvisar abrigo para uns poucos o senhor conseguiu um e havia pouca comida até o senhor teve pouco muitos ficaram doentes por causa da umidade do frio e da tristeza daquela noite e depois morreram eles que haviam escapado ilesos da destruição da cidade nos dias que se seguiram houve muita doença e fome enquanto isso Bard assumiu a liderança organizando as coisas como queria embora sempre em nome do senhor e teve a dura tarefa de governar o povo e dirigir os preparativos para protegê-los e alojá-los provavelmente a maioria deles teria morrido no inverno que agora perseguia rápido o outono se não tivesse ajuda ao seu alcance mas a ajuda chegou depressa pois Bard imediatamente enviou mensageiros velozes fio acima até a floresta pedindo ajuda ao rei dos elfos e esses mensageiros haviam encontrado uma tropa já a caminho embora fosse apenas o terceiro dia após a queda de Smog o senhor élfico recebera notícias de seus próprios mensageiros e dos pássaros que amavam seu povo e já sabia muito do que havia acontecido era mesmo grande a comoção entre os seres alados que viviam nas fronteiras da desolação de Smog grandes bandos voavam em círculos e seus mensageiros de asas ligeiras voavam pelo céu de um lado para o outro sobre as fronteiras da floresta houve a subir os gritos e pios pela floresta das trevas a notícia se espalhava Smog está morto folhas farfalhavam e orelhas assustadas se empinavam mesmo antes que o rei élfico partisse a notícia havia passado para o oeste através dos pinheirais das montanhas sombrias beórnia a receberem sua casa de madeira e os orques estavam em conselho em suas cavernas esta será a última vez que ouvimos falar de Thorin escudo de carvalho receio eu disse o rei teria feito melhor se permanecesse como meu hóspede de qualquer forma acrescentou ele a desgraça de uns é a sorte de outros pois ele também não havia esquecido da lenda da riqueza de Thor por isso o mensageiro de Bard encontrava-o agora avançando com muitos lanceiros e arqueiros e corvos se juntaram aos montes acima dele pois pensavam que a guerra despertava novamente uma guerra como não houvera naquelas partes por longo tempo mas o rei quando recebeu os pedidos de Bard condoeu-se pois era o senhor de um povo bondoso e gentil então mudando o rumo de sua marcha que a princípio se dirigia para a montanha apressava-se agora rio abaixo rumo ao lago cumprido não tinha barcos ou jangadas em número suficiente para seu exército e eles foram obrigados a seguir um caminho mais lento a pé mas uma grande quantidade de mantimentos foi enviada na frente pela água mesmo assim os elfos têm os pés ligeiros e embora naqueles tempos não estivessem acostumados com os pântanos e com as terras traiçoeiras entre a floresta e o lago seu avanço foi rápido apenas cinco dias depois da morte do dragão eles chegaram às margens e contemplaram as ruínas da cidade foram bem recebidos como seria de esperar e os homens e seu senhor estavam prontos a fazer qualquer acordo para o futuro em troca da ajuda do rei os planos logo foram feitos com as mulheres e as crianças os velhos e os incapacitados o senhor ficou para trás e com ele ficaram também alguns artesãos e muitos elfos habilidosos e ocuparam-se derrubando árvores e coletando a madeira enviada da floresta começaram depois a erguer muitas cabanas perto da margem como proteção contra o vento iminente e também sob a liderança do senhor começaram a planejar uma nova cidade mais bela e maior que a anterior mas não no mesmo lugar foram para o norte mais longe da margem pois daquela época em diante tomaram-se de pavor pela água na qual o dragão jazia ele nunca mais retornaria ao seu leito de ouro mas estava frio como pedra retorcido sobre o fundo dos baixios ali durante eras seus enormes ossos podiam ser vistos quando o tempo era bom em meio às pilastras arruinadas da velha cidade mas poucos ousavam atravessar o ponto amaldiçoado e ninguém atrevia a se mergulhar na água gelada ou resgatar as pedras preciosas que caíam de sua carcaça putrefata mas todos os combatentes que ainda eram capazes e a maioria do grupo do rei élfico aprontavam-se para marchar para o norte na direção da montanha foi assim que onze dias depois da ruína da cidade o líder de seu exército passou pelos portões de pedra na extremidade do lago e entrou nas terras desoladas pasta 15 capítulo 15 tempestade à vista agora voltaremos a bilbo e aos anões durante toda a noite um deles estivera vigiando mas quando chegou amanhã ninguém tinha ouvido ou visto qualquer sinal de perigo mas os pássaros ajuntavam-se em ajuntavam-se mas os pássaros ajuntavam-se em bandos cada vez maiores vinham voando do sul e os corvos que ainda viviam nas redondezas da montanha voavam em círculos e gritavam incessantemente lá em cima algo estranho está acontecendo disse Thorin acabou-se o tempo dos voos errantes de outono e estes são pássaros que moram sempre nos campos há estorninhos e bandos de dentilhões e lá longe vejo muitas aves carniceiras como se houvesse uma batalha de repente Bilbo apontou lá está aquele velho tordo de novo exclamou ele parece que escapou quando o smog destruiu a encosta da montanha mas acho que os caracóis não escaparam era mesmo o velho tordo que estava lá e no momento em que Bilbo apontou voou na direção deles e pousou numa pedra próxima então bateu as asas e cantou depois inclinou a cabeça para um lado como se quisesse escutar e mais uma vez cantou e mais uma vez parou para escutar acho que está tentando nos dizer alguma coisa disse Balin mas não consigo entender a língua desses pássaros é muito rápido e difícil você entende bolseiro não muito bem disse Bilbo na verdade ele não estava entendendo nada mas o velho camarada parece bastante aflito gostaria que ele fosse um corvo disse Balin pensei que não gostasse de corvos você parecia bastante intimidado quando passamos por aqui antes eram gralhas criaturas nojentas e suspeitas além de rudes vocês devem ter ouvido os nomes feios que elas disseram quando passamos mas os corvos são diferentes havia grande amizade entre eles e o povo de Tror sempre nos traziam notícias secretas e recebiam como recompensa objetos brilhantes que cobiçavam para esconder em seus ninhos vivem muitos anos tem uma memória boa e transmitem sua sabedoria aos filhos eu conhecia muitos corvos das rochas quando era menino este pico já foi chamado morro do corvo porque havia um casal sábio e famoso o velho carque e sua esposa que vivia acima da guarita mas não acho que tenha restado algum dessa raça antiga por aqui assim que ele acabou de falar o velho turdo gritou e imediatamente saiu voando não podemos entendê-lo mas esse velho pássaro nos entende tenho certeza disse Balin fiquem de olho agora e vejam o que acontece logo ouviu-se um bater de asas e lá vinha o velho tordo e com ele vinha um outro pássaro extremamente decrépito estava ficando cego mal podia voar e o topo de sua cabeça era calvo era um corvidoso de grande tamanho pousou no chão diante deles bateu as asas devagar e fez uma mesura para Thorin ó Thorin filho de Traim e Balin filho de Fundim crocitou ele e Bilbo conseguiu entender o que ele dizia pois ele falava em língua comum não na língua dos pássaros sou Roak filho de Kark Kark está morto mas você o conhecia bem faz 153 anos que saí do ovo mas não me esqueço do que disse meu pai agora sou o chefe dos grandes corvos da montanha somos poucos mas ainda nos lembramos do rei que havia antigamente a maioria de meu povo está fora pois há muitas coisas acontecendo no sul algumas coisas que lhes trarão alegria e outras que não acharão tão boas vejam os pássaros estão se juntando e retornando à montanha e à vale vindos do sul leste e oeste pois espalhou-se a notícia de que Smog está morto morto? morto? gritaram os anões morto! então nosso medo foi em vão e o tesouro é nosso todos levantaram-se de um salto e deram cambalhotas de alegria sim morto diz Roak o tordo que nunca lhe caíam as penas o viu morrer e podemos confiar nas suas palavras ele o viu cair lutando contra os homens de Esgaroth três noites atrás quando a lua subiu ao céu demorou um pouco para Thorin conseguir que os anões fizessem silêncio e escutassem as notícias do corvo por fim quando tinha contado toda a história da batalha ele continuou estes são os motivos de alegria Thorin escudo de carvalho pode voltar para seus salões em segurança todo o tesouro é seu por enquanto mas muitos além dos pássaros estão se juntando e vindo para cá a notícia da morte do guardião já se espalhou e a lenda da riqueza de Tró não se perdeu com os anos muitos estão ansiosos por uma parte no espólio uma tropa de elfos já está a caminho e pássaros carniceiros os acompanham na expectativa de batalha e matança junto ao lago homens murmuram que seus infortúnios foram causados pelos anões pois estão desabrigados e muitos morreram e Smog destruiu sua cidade também pensam em tirar compensação de seu tesouro estejam vocês vivos ou mortos na sua própria sabedoria deve decidir seu destino mas treze é um número pequeno para os remanescentes do grande povo de Durin que outrora viveu por aqui e agora está espalhado e distante se quiser ouvir meu conselho não confie no senhor dos homens do lago mas naquele que atirou no dragão com seu arco seu nome é Bard da raça de Vale da linhagem de Girion é um homem soturno mas sincero gostaríamos que houvesse paz outra vez entre anões homens e elfos depois da longa desolação mas isso pode lhes custar caro em ouro era o que eu tinha a dizer Torin então explodiu em ódio nossos agradecimentos Swak filho de Kark você e seu povo não serão esquecidos mas nenhuma parte de nosso tesouro será levada por ladrões ou carregada por violentos enquanto estivermos vivos se quiser merecer ainda mais a nossa gratidão traga-nos notícia de qualquer um que se aproximar também peço se algum de vocês ainda é jovem e tem asas fortes que envie mensageiros para nossos parentes nas montanhas do norte tanto a leste quanto ao oeste daqui contando-lhes as nossas dificuldades mas especialmente a meu primo Dain nas colinas de ferro pois ele tem muita gente e gente bem armada e mora mais perto deste local peça-lhes que se apressem não vou dizer se este plano é bom ou ruim crossitou Roak mas farei o que estiver ao meu alcance então partiu voando lentamente agora de volta à montanha gritou Torin temos pouco tempo a perder e pouca comida para comer gritou Bilbo sempre muito prático nesses assuntos de qualquer modo achava que a aventura propriamente falando terminara com a morte do dragão no que estava muito enganado e teria dado quase toda a sua parte nos lucros pela resolução pacífica desses assuntos de volta à montanha gritaram os anões como se não o tivessem ouvido assim Bilbo teve de voltar com eles como vocês já souberam de alguns acontecimentos vão perceber que os anões ainda tinham alguns dias à frente exploraram mais uma vez as cavernas e descobriram como esperavam que apenas o portão dianteiro permanecia aberto todas as outras entradas exceto é claro a pequena porta secreta haviam sido bloqueadas e quebradas muito tempo atrás por smog e não restava nenhum sinal delas começaram a trabalhar com afinco na fortificação da entrada principal e na construção de uma nova trilha a partir dela havia ferramentas em abundância que haviam sido usadas por mineiros escavadores e construtores de antigamente e nesse trabalho os anões eram muito habilidosos enquanto trabalhavam os corvos traziam-lhes notícias constantemente assim ficaram sabendo que o rei élfico desviara-se para o lago e que ainda lhes restava algum tempo para respirar melhor ainda souberam que três de seus pôneis haviam escapado e vagavam à solta nas margens do rio corrente não muito longe do ponto onde o resto de seus estoques fora deixado assim enquanto os outros continuavam com seu trabalho Philly e Killy guiados por um corvo foram enviados para encontrar os pôneis e trazer tudo o que pudessem estiveram fora quatro dias e então souberam que os exércitos reunidos dos homens do lago e dos elfos aprestavam-se na direção da montanha mas agora tinham mais esperanças pois tinham comida para mais algumas semanas se tomassem cuidado principalmente Kran é claro e estavam cansados dele mas Kran é muito melhor do que nada e o portão já estava bloqueado com uma parede de pedras quadradas assentadas a seco mas muito grossa e alta fechando a abertura havia buracos pelos quais poderiam olhar ou atirar mas nenhuma entrada eles entravam e saíam por meio de escadas e içavam as coisas com cordas para a passagem do rio haviam preparado um pequeno arco baixo sob a nova parede mas perto da entrada tinham alterado tanto o leito estreito que um amplo lago se estendia da encosta da montanha até o topo da cachoeira pela qual o rio corria na direção de vale chegar até o portão agora só era possível a não ser anado ao longo de uma saliência estreita do penhasco do lado direito de quem olhava da muralha haviam trazido os pôneis apenas até o topo da escada acima da velha ponte e depois de descarregá-los ordenaram que voltassem aos seus senhores e os enviaram sozinhos para o sul houve uma noite na qual de repente viram-se muitas luzes como de fogueiras e tochas no sul em vale diante deles chegaram exclamou Balin e o acampamento deles é muito grande devem ter atravessado o vale sob a proteção do crepúsculo pelas duas margens do rio naquela noite os anões dormiram pouco amanhã ainda estava pálida quando viram uma companhia aproximando-se de trás da muralha observaram-nos subindo até o topo do vale e escalando a encosta lentamente logo puderam ver que homens do lago armados para uma possível guerra e arqueiros élficos estavam entre eles por fim os que vinham na frente da companhia escalaram as pedras amontoadas e pararam no topo da cachoeira e muito grande foi a surpresa que tiveram ao ver o lago diante deles e o portão bloqueado com uma muralha de pedras recém cortadas enquanto estavam parados apontando e falando Thorin interpelou-os quem são vocês chamou ele numa voz bem alta que se aproximam dos portões de Thorin filho de Traim rei sob a montanha como se viessem para uma guerra e o que desejam mas eles nada responderam alguns recuaram depressa e outros depois de fitarem por um momento o portão e suas defesas logo seguiram naquele dia o acampamento foi removido para um ponto a leste do rio entre os braços da montanha as rochas então ecoaram com muitas vozes e canções o que não acontecia havia muito tempo ouvia-se também o som de arpas élficas e de canções doces e quando os ecos chegavam até eles era como se o ar ficasse mais quente e sentiam a tênue fragância das flores da mata desabrochando na primavera então Bilbo desejou escapar da fortaleza escura descer e juntar-se a alegria aos banquetes junto às fogueiras alguns dos anões mais jovens também foram tocados em seus corações e murmuravam que as coisas deveriam ter acontecido de forma diferente desejando que pudessem dar boas-vindas àquele povo como amigos mas Thorin tinha o semblante carregado então os próprios anões pegaram as arpas e os instrumentos resgatados do tesouro e fizeram música para apaziguar-lhe o ânimo mas sua canção não era uma canção élfica e era muito parecida com a que haviam cantado muito tempo antes na pequena toca de Hobbit de Bilbo sob a montanha alta e sombria de novo o rei está em seu trono morto inimigo dragão do perigo e sempre assim um mal tombará cortante é a espada comprida lança rápida a flecha forte o portão nem teme a goro quem busca seu ouro nossos anões justiça terão operavam em cantos anões de outrora ao som do martelo pelo qual sino soar nas profundezas onde dorme a incerteza em salas vazias sob penhascos no ar em colares de prata eles juntaram a luz das estrelas fizeram coroas de fogo dragão e do mesmo cordão tiraram o som de arpas e loas ó rei da montanha de novo domina ó voz que passais ouvi seu clamor vamos correr não há tempo a perder de amigo e parente o rei quer dispor pelas montanhas gritemos todos vamos voltar para o nosso tesouro eis ao portão o rei de plantão suas mãos cheias de gemas e ouro sob a montanha alta e sombria de novo o rei em seu trono está morto inimigo dragão do perigo e sempre assim o mal tombará essa canção pareceu agradar a Thorin e ele sorriu de novo e ficou contente começou a avaliar a distância até as colinas de ferro e o tempo que Dain levaria para chegar a montanha solitária se tivesse partido logo após receber a mensagem mas o coração de Bilbo ficou pesado por causa da canção e da conversa pareciam belicosas demais na manhã seguinte bem cedo uma companhia de lanceiros foi vista atravessando o rio e subindo o vale traziam consigo a bandeira verde do rei élfico e a bandeira azul do lago e avançavam até se postarem diante da muralha do portão mas uma vez Thorin interpelou-os em voz alta quem são vocês que vem armados para a guerra até os portões de Thorin filho de Traim rei sob a montanha dessa vez alguém respondeu um homem alto de cabelos escuros e rosto soturno adiantou-se e gritou salve Thorin porque se esconde como um ladrão em seu covil ainda não somos inimigos e alegramo-nos em saber que ainda estão vivos o que é muito mais do que esperávamos não esperávamos encontrar ninguém vivo aqui e agora que nos encontramos há assunto para uma parlamentação e conselho quem é você e sobre o que gostaria de parlamentar eu sou o Bart e por minha mão o dragão foi morto e seu tesouro libertado não é assunto de seu interesse além disso sou por direito descendente de Girion de Vali e o seu tesouro está misturado a grande parte das riquezas nos salões e cidades dele roubadas pelo velho Smog não podemos falar sobre esta questão em sua última batalha Smog destruiu as casas dos homens de Esgaroth e eu ainda sou o servidor do senhor deles venho como seu porta-voz e pergunto se não pensa na tristeza e na miséria de seu povo eles o ajudaram na sua dificuldade e como recompensa vocês até agora só trouxeram destruição embora sem dúvida esse não fosse o seu objetivo aquelas palavras eram justas e verdadeiras mesmo sendo proferidas com orgulho e rispidez e Bilbo achou que Thorin admitiria imediatamente a justiça contida nelas não esperava é claro que alguém se lembrasse de que fora ele quem havia descoberto sozinho o ponto fraco do dragão tanto melhor pois realmente ninguém se lembrou também não contava porém com o poder que tem o ouro muito tempo guardado por um dragão nem com o coração dos anões nos últimos dias Thorin passara muitas horas junto ao tesouro e a avidez pelas riquezas o dominava embora houvesse procurado especialmente a pedra Arken ainda cobiçava muitas outras coisas maravilhosas que lá jaziam e que encerravam velhas lembranças dos trabalhos e das tristezas de sua raça você coloca seu pior motivo por último e no lugar principal respondeu Thorin ao tesouro de meu povo nenhum homem tem direito só porque Smog que o roubou de nós também roubou-lhe a vida ou a casa o tesouro não lhe pertencia para que seus malefícios devam ser reparados com uma parte dele o preço dos bens e da assistência que recebemos dos homens do lago serão justamente pagos no devido tempo mas não daremos nada nem mesmo o valor de um pão sob ameaça de força enquanto um exército armado estiver diante de nossas portas vamos considerá-los inimigos e ladrões quero perguntar-lhe que parte da herança vocês teriam pago ao meu povo se nos tivessem encontrado mortos e o tesouro sem guarda uma pergunta justa replicou Bard mas vocês não estão mortos e nós não somos ladrões além disso os ricos podem ter pena dos necessitados que os acolheram quando passavam necessidade e ainda assim meus outros pedidos continuam sem resposta não vou parlamentar como disse com homens armados às minhas portas muito menos com o povo do rei élfico de quem me lembro com pouca simpatia neste debate eles não tem lugar partam agora antes que nossas flechas voem e se quiser falar comigo novamente primeiro dispense o exército élfico e mande-o para a floresta onde é seu lugar então volte depondo as armas antes de se aproximar da soleira o rei élfico é meu amigo e socorreu o povo do lago em sua necessidade embora o povo não pudesse reclamar-lhe nada além da amizade respondeu Bard dar-lhe-emos tempo para que se arrependa de suas palavras use de sua sabedoria antes que voltemos eles então partiram e voltaram para o acampamento antes que muitas horas se passassem os porta-bandeiras voltaram e os corneteiros deram um passo à frente e tocaram em nome de Esgaroth e da floresta gritou um deles dirigimos-nos a Thorin escudo de carvalho filho de Traim que se intitula rei sob a montanha e pedimos que considere com cuidado as exigências feitas ou será declarado nosso inimigo ele deve entregar pelo menos um doze avos do tesouro a Bard na condição de matador do dragão além de herdeiro de Gideon desta parte o próprio Bard fará sua contribuição para ajudar Esgaroth mas se Thorin desejar a amizade e a honra das terras desta região como outrora tinham seus antepassados dará também algo de seu para o consolo dos homens do lago Thorin então agarrou um arco de chifre e desferiu uma flecha contra o que falava a flecha acertou o escudo e ficou ali fincada tremendo já que esta é a sua resposta disse ele então declaro a montanha sitiada não poderão sair dela até que de sua parte peçam uma trégua e uma negociação não levantaremos armas contra vocês mas deixá-los emos com o seu ouro podem comê-lo se quiserem dizendo isso os mensageiros partiram de pressa e os anões foram deixados considerando o assunto Thorin ficara tão severo que mesmo que quisessem os outros não se atreveriam a criticá-lo na verdade porém a maioria deles parecia pensar da mesma maneira exceto talvez o velho e gordo bombur Philly e Killy Bilbo é claro desaprovava inteiramente o rumo que a situação havia tomado já estava farto da montanha e ficar sitiado dentro dela não o agradava nem um pouco todo este lugar ainda fede a dragão resmungou ele consigo mesmo e me dá engolhos e Kran simplesmente já não me desce goela abaixo PASTA 16 CAPÍTULO 16 UM LADRÃO NA NOITE agora os dias arrastavam-se lentos e cansativos muitos dos anões passavam seu tempo empilhando e arrumando tesouro e Thorin falava da pedra arquende Traim e ordenava que os companheiros a procurassem em todos os cantos pois a pedra arquende meu pai dizia ele vale mais que um rio de ouro e para mim não tem preço de todo tesouro aquela pedra me pertence e vingar-me ei de qualquer um que encontre a pedra e a retenha consigo Bilbo ouviu aquelas palavras e ficou com medo imaginando o que aconteceria se a pedra fosse encontrada embrulhada numa velha trouxa de roupas esfarrapadas que ele usava como travesseiro mesmo assim não falou dela pois à medida que o cansaço dos dias ficavam mais pesado o início de um plano desenhava-se em sua cabecinha as coisas estavam assim já há algum tempo quando os corvos trouxeram a notícia de que Dain e mais de 500 anões avançando das colinas de ferro estavam agora há cerca de dois dias de marcha de vale vindos do nordeste mas não podem chegar à montanha sem serem notados disse Roac e receio que haja batalha no vale não acho boa essa ideia embora sejam um povo não é provável que vençam o exército que o sitia e mesmo que conseguissem o que ganhariam o inverno e a neve vencem ao encalço como poderão se alimentar sem a boa vontade e a amizade das terras ao redor o tesouro provavelmente será sua morte embora o dragão não mais exista mas Thorin não se abalou o inverno e a neve castigarão tanto os homens quanto os elfos disse ele e eles podem achar sua moradia no ermo dura de aguentar com meus amigos atrás e o inverno em cima deles talvez fiquem mais maleáveis naquela noite Bilbo tomou uma decisão o céu estava negro e sem lua logo que escureceu por completo foi para o canto de uma câmara interna junto ao portão e tirou de seu fardo uma corda além da pedra Arken embrulhada num trapo depois escalou a muralha apenas Bombur estava lá pois era sua vez de vigiar e os anões mantinham apenas um vigia por vez está um frio terrível disse Bombur queria poder acender uma fogueira aqui em cima como a que eles tem lá no acampamento está bastante quente lá dentro disse Bilbo aposto que sim mas estou preso aqui até a meia noite resmungou o gordo anão uma tarefa difícil sem dúvida não que eu me atreva a discordar de Thorin que sua barba cresça sempre mais mas ele sempre foi um anão teimoso e cabeça dura não tão dura quanto as minhas pernas disse Bilbo estou cansado de escadas e corredores de pedra o que eu não daria para sentir a grama sob os pés eu daria qualquer coisa para molhar a garganta com uma bebida forte por uma cama macia depois de uma boa ceia não posso lhe oferecer essas coisas enquanto o cerco continuar mas já faz tempo que fiquei de vigia e posso fazer o seu turno por você se quiser não sinto sono esta noite você é um bom sujeito senhor bolseiro e aceito sua oferta agradecido se acontecer alguma coisa diferente me acorde primeiro não se esqueça vou ficar deitado na câmara interna à esquerda não muito longe daqui então vá disse Bilbo vou acordá-lo à meia-noite você pode então acordar o próximo vigia assim que Bombur se afastou o Bilbo colocou o anel prendeu a corda desceu pela muralha e se foi dispunha de cerca de cinco horas Bombur dormiria podia dormir a qualquer hora e desde a aventura na floresta estava sempre tentando recuperar os belos sonhos que tiveram então e todos os outros estavam ocupados com Torrey era improvável que algum deles mesmo filho ou Kili fosse a muralha antes que chegasse o seu turno estava muito escuro e a estrada depois que Bilbo deixou a trilha recém construída e desceu rumo ao curso inferior do rio era ali desconhecida por fim chegou a curva onde deveria atravessar a água se quisesse ir até o acampamento como era o seu desejo naquele trecho o rio era raso mas já largo e atravessá-lo a pé no escuro não foi fácil para o pequeno hobbit já tinha quase chegado ao outro lado quando escorregou numa pedra redonda e caiu na água gelada mal tinha se arrastado até agora a outra margem tremendo e bufando quando surgiram na escuridão elfos com lamparinas em busca do motivo do barulho aquilo não foi nenhum peixe disse um há um espião por aqui escondam as luzes vão ajudá-lo mais do que a nós se for aquela criaturinha estranha que dizem ser empregado deles empregado ora resmungou o bilbo e ao resmungar soltou um espirro os elfos imediatamente correram na direção do ruído um pouco de luz disse ele estou aqui se me procuram e dizendo isso tirou o anel e surgiu de trás de uma rocha eles o agarraram imediatamente apesar da surpresa quem é você é o hobbit dos anões o que está fazendo como conseguiu passar por nossas sentinelas e chegar até aqui perguntavam eles um após o outro sou o senhor bilbo bolseiro respondeu ele companheiro de toren se querem saber conheço bem o seu rei de vista embora ele talvez não me conheça pessoalmente mas bard vai lembrar-se de mim e é particularmente bard que desejo ver é mesmo disseram eles e qual seria o seu assunto com ele qualquer que seja assunto meu meus bons elfos mas se desejam voltar para suas florestas e sair deste lugar frio e triste respondeu ele tremendo vão me levar depressa para perto de uma fogueira onde eu possa me secar e depois vão permitir que eu fale com seus líderes o mais depressa possível só tenho uma ou duas horas foi assim que cerca de duas horas após sua fuga pelo portão bilbo estava sentado ao pé de uma fogueira acolhedora diante de uma grande tenda e ali estavam também sentados fitando curiosamente o rei élfico e bard um hobbit trajando armaduras élficas parcialmente embrulhado num cobertor velho era um espetáculo novo para eles realmente vocês sabem bilbo dizia no seu melhor estilo comercial as coisas estão impossíveis pessoalmente estou cansado da coisa toda gostaria de poder voltar para o oeste para minha própria casa onde as pessoas são mais sensatas mas tenho um interesse nesse assunto um quatorzeavos do tesouro para ser preciso de acordo com uma carta que felizmente acredito ter guardado ele retirou do bolso de seu velho casaco que ainda usava sobre a cota de malha amarfanhada e muito dobrada a carta de Thorin que fora colocado embaixo dos relógios em cima da lareira em maio uma parte nos lucros vejam bem continuou ele estou ciente disso de minha parte estou intensamente e inteiramente disposto a considerar com cuidado todas as suas exigências e deduzir do total o que é justo antes de tirar a minha própria parte contudo vocês não conhecem Thorin escudo de carvalho tão bem quanto eu o conheço agora asseguro-lhes ele está disposto a ficar sentado sobre um monte de ouro e passar fome enquanto vocês permanecerem aqui pois bem que faça isso disse Bard tamanho tolo merece passar fome é verdade disse Bilbo entendo o seu ponto de vista ao mesmo tempo o inverno está chegando depressa logo terão neve e tudo mais e as provisões serão um problema mesmo para os elfos imagino eu além disso haverá outras dificuldades nunca ouviram falar de Daim e dos anões das colinas de ferro ouvimos há muito tempo mas o que ele tem a ver conosco perguntou o rei é o que eu pensava percebo que tem informações que vocês não têm Daim posso lhes assegurar está agora a menos de dois dias de marcha daqui trazendo consigo pelo menos quinhentos bravos anões grande parte deles teve experiência nas terríveis guerras entre anões e orques das quais com certeza vocês já ouviram falar quando chegarem pode haver problemas terríveis por que está nos dizendo isso está traindo seus amigos ou nos ameaçando perguntou Bard num tom sinistro meu caro Bard retorqueu Bilbo não seja tão precipitado nunca conheci pessoas tão desconfiadas estou apenas tentando evitar problemas para todos agora farei uma oferta vamos ouvi-la disseram eles vocês podem vê-la disse ele é isto e exibiu a pedra arquim jogando fora os trapos que a embalavam o próprio rei élfico cujos olhos estavam acostumados a coisas belas e maravilhosas levantou-se estupefato até Bard a contemplava maravilhado em silêncio era como se um globo repleto de luar pendesse diante deles numa rede tecida com o brilho de estrelas geladas esta é a pedra arquim de traim disse Bilbo o coração da montanha e é também o coração de Thorin ele dá mais valor a ela que a um rio de ouro vou dá-la a vocês pode ajudar nas negociações então Bilbo não sem um estremecimento nem sem um olhar de cubiça entregou a maravilhosa pedra a Bard que a segurou na mão aturdido mas isto lhe pertence para que possa dar perguntou ele finalmente com esforço ah sim disse o hobbit incomodado não exatamente mas estou disposto a penhorá-la em troca de toda a minha parte não percebem? posso ser um ladrão pelo menos é o que eles dizem pessoalmente nunca achei que fosse mas sou um ladrão honesto eu acho mais ou menos de qualquer forma vou voltar agora e os anões poderão fazer o que quiserem comigo espero que a pedra lhe seja útil o rei élfico olhou para Bilbo com nova surpresa Bilbo bolseiro disse ele você é mais digno de usar as armaduras dos príncipes élficos do que muitos que ficaram mais garbosos com elas mas duvido que Thorin escuro de carvalho pense da mesma forma talvez eu tenha mais conhecimento que você sobre anões em geral aconselho que permaneça conosco e aqui será honrado e três vezes bem-vindo fico imensamente grato com certeza disse Bilbo fazendo uma reverência mas não acho que devo abandonar meus amigos assim depois de tudo pelo que passamos juntos e além disso prometi acordar o velho bombur à meia-noite realmente preciso ir e depressa nada que pudessem dizer iria detê-lo assim providenciaram para ele uma escolta e no momento em que partiu tanto o rei como Bard prestaram-lhe homenagem quando atravessavam o acampamento um velho embrulhado numa capa escura levantou-se da porta de uma tenda onde estavam sentados quando atravessavam o acampamento um velho embrulhado numa capa escura levantou-se da porta de uma tenda onde estava sentado e foi na direção deles muito bem senhor bolseiro disse ele batendo nas costas de Bilbo você sempre demonstra ser mais do que se espera era Gandalf pela primeira vez em muitos dias Bilbo sentiu-se realmente feliz mas não havia tempo para todas as perguntas que imediatamente quis fazer tudo em seu tempo disse Gandalf agora as coisas se aproximam do fim a não ser que eu esteja enganado há coisas desagradáveis à sua espera mas mantenha a coragem pode ser que você se saia bem há notícias a caminho que nem os corvos conhecem boa noite confuso mas feliz Bilbo se apressou guiado até um val seguro atravessou-o sem se molhar e então disse adeus aos elfos e subiu cautelosamente na direção do portão começou a sentir um grande cansaço mas era bem antes da meia-noite quando subiu mais uma vez pela corda que ainda estava onde ele a deixara desamarrou-a escondeu-a e depois sentou-se na muralha e ficou pensando com ansiedade no que iria acontecer em seguida a meia-noite acordou Bombur e então por sua vez enrolou-se no seu canto sem ouvir os agradecimentos do velho anão dos quais se sentia pouco merecedor logo estava ferrado no sono esquecendo todas as preocupações até a manhã seguinte na verdade estava sonhando com um tolcinho com ovos pasta 17 capítulo 17 explode a tempestade no dia seguinte as trombetas soaram cedo no acampamento pouco depois um único batedor foi visto correndo ao longo da trilha estreita a certa distância parou e saudou-os perguntando se Thorin estava disposto a receber nova embaixada já que havia novas notícias e as coisas tinham mudado com certeza é Dain disse Thorin ao ouvir aquilo tiveram notícias de sua vinda achei mesmo que isso alteraria seus ânimos peça que venham em número pequeno e desarmados e ouvirei disse ele ao mensageiro por volta por volta do meio dia viram-se as bandeiras da floresta e do lago avançando novamente aproximava-se uma companhia de 20 homens no início do caminho estreito deitaram no chão espadas e lanças e vieram na direção do portão os anões viram que entre eles estavam também Bard e o rei élfico à frente dos quais um velho envolto em capa e capuz carregava um cofre de madeira guarnecido de ferro salve Torrin disse Bard ainda continua com a mesma opinião minha opinião não muda com o nascer e o pôr de alguns sóis respondeu Torrin vieram aqui para me fazer perguntas inúteis a tropa élfica ainda não partiu como ordenei até que isso aconteça é em vão que vocês venham até aqui negociar comigo então não existe nada pelo qual você cederia um pouco de seu ouro nada que você ou seus amigos tenham para me oferecer e o que me diz da pedra Arken de Traim disse ele e no mesmo momento o velho abriu o cofre e ergueu a pedra a luz enrompeu de sua mão clara e branca na manhã Torrin ficou mudo de espanto e perplexidade ninguém falou por um longo tempo Torrin por fim quebrou o silêncio e sua voz estava embargada pela ira essa pedra foi de meu pai e é minha disse ele porque eu deveria comprar o que é meu mas a surpresa o dominava e ele acrescentou mas como vocês encontraram a herança de minha casa se é que há necessidade de fazer tal pergunta a ladrões não somos ladrões respondeu Bard daliemos o que é seu em troca do que é nosso como a encontraram gritou Torrin numa fúria crescente eu a dei a eles guinchou o bilbo que estava espiando por sobre a muralha terrivelmente apavorada você você gritou Torrin virando-se sobre ele e o agarrando com ambas as mãos seu hobbit miserável seu nanico ladrão gritou ele mais palavras e chacoalhou o pobre bilbo como se fosse um coelho pelas barbas de Durin queria que Gandalf estivesse aqui maldito seja ele por ter escolhido você que suas barbas fiquem secas quanto a você vou jogá-lo às pedras gritou ele erguendo o bilbo nos braços pare seu desejo foi realizado disse uma voz o velho com o cofre jogou de lado o capuz e a capa aqui está Gandalf e já chega tarde ao que parece se não gosta do meu ladrão por favor não lhe faça mal ponha-o no chão e escute primeiro o que ele tem a dizer vocês todos parecem estar mancomunados disse Thorin soltando bilbo no alto da muralha nunca mais terei negócios com magos ou seus amigos o que tem a dizer descendente de ratos céus céus disse bilbo tenho certeza de que tudo isto é muito incômodo você deve se lembrar de ter dito que eu poderia escolher minha décima quarta parte do tesouro talvez eu tenha entendido muito ao pé da letra disseram-me que os anões algumas vezes são mais educados nas palavras que nas ações mesmo assim foi quando você parecia achar que eu tinha sido útil descendente de ratos pois sim é essa a gratidão sua e de sua família que me foi prometida Thorin considere que dispus de minha parte como quis e deixe as coisas como estão vou fazer isso disse Thorin ríspido e vou mandá-lo embora e que nunca mais nos encontremos de novo então virou-se e falou de sobre a muralha fui traído disse ele estavam certos quando pensaram que eu não me esquivaria de resgatar a pedra Arken pedra Arken estavam certos quando pensaram que eu não me esquivaria de resgatar a pedra Arken o tesouro de minha casa por ela darei um quatorzeavos do tesouro em ouro e prata deixando de lado as pedras mas esta será considerada a parte prometida este traidor e com essa recompensa ele partirá e vocês podem dividi-la como bem entenderem ele ficará com um bem pouco não duvido levem-no se quiserem que ele viva e minha amizade não o acompanha desça e vá para junto de seus amigos disse ele a Bilbo ou vou jogá-lo lá embaixo e o ouro e a prata? perguntou o Bilbo seguirão depois como for possível combinar disse ele desça até então ficaremos com a pedra gritou Bard você não está fazendo muito bela figura como o rei sob a montanha disse Gandalf mas as coisas ainda podem mudar podem mesmo disse Thorin e tão grande era o fascínio do tesouro sobre ele que já ponderava se com a ajuda de Daim não conseguiria resgatar a pedra Arken sem entregar a parte devida da recompensa e assim Bilbo desceu da muralha e apesar de seus cuidados partiu sem nada exceto a cota de malha que Thorin já lidera vários dos anões sentiram em seus corações pena e vergonha ao vê-lo partir adeus gritou Bilbo para eles podemos ainda nos encontrar como amigos fora daqui gritou Thorin está usando uma armadura que foi feita pelo meu povo e é boa demais para você não pode ser atravessada por flechas mas se não correr vou espetar meus pés miseráveis então seja rápido não tão depressa disse Bard daliemos um prazo até amanhã ao meio dia voltaremos para ver se você trouxe do tesouro a parte que deve ser trocada pela pedra se isso for feito sem traição então partiremos e o exército élfico voltará para a floresta enquanto isso passe bem dito isso voltaram para o acampamento mas Thorin enviou mensageiros por intermédio de Roak para dizer a Dain o que se passara e pedindo que viesse com pressa e cautela passaram-se aquele dia e a noite no dia seguinte o vento mudou para o oeste e o ar ficou escuro e pesado ainda era cedo quando se ouviu um grito no acampamento batedores vinham avisar que um exército de anões surgira pelo contraforte leste da montanha e agora apressava-se na direção de vale Dain havia chegado avançara durante a noite e assim encontrava-os antes do esperado cada um de seu povo vestia uma longa cota de malha de aço que descia até a altura dos joelhos e tinha as pernas cobertas com calções de uma malha metálica fina e flexível cuja feitura era um segredo possuído pelo povo de Dain os anões são extremamente fortes para sua altura mas a maioria destes era forte até mesmo para anões em uma batalha empunhavam pesadas achas de dois gumes mas cada um também trazia ao cinto uma espada curta e larga e um escudo redondo pendurado nas costas tinham as barbas fendidas e presas e presas aos cintos seus elmos eram de ferro de ferro eram também os sapatos e seus rostos eram ferozes trombetas convocavam homens e elfos às armas logo podiam se ver os anões subindo rapidamente pelo vale pararam entre o rio e o contraforte leste mas alguns continuaram o caminho e atravessando o rio aproximaram-se do acampamento ali deitaram as armas e levantaram as mãos em sinal de paz Bard foi encontrá-los e com ele foi Bilbo fomos enviados por Dain filho de Nain disseram eles quando interrogados corremos ao encontro de nossos parentes na montanha uma vez que soubemos que o reino de antigamente foi restaurado mas quem são vocês que se postam na planície como inimigos diante de muralhas defendidas isso é claro na língua polida e antiquada de tais ocasiões significava simplesmente vocês não tem nada a fazer aqui vamos avançar portanto afastem-se ou lutaremos com vocês pretendiam avançar por entre a montanha e a curva do rio pois aquele trecho estreito não parecia estar fortemente guardado Bard é claro recusou-se a permitir que os anões fossem para a montanha estava determinado a esperar até que o ouro e a prata fossem trazidos em troca da pedra arquém pois não acreditava que isso seria feito se a fortaleza fosse guarnecida por uma companhia tão grande e belicosa haviam trazido com eles um grande estoque de suprimentos pois os anões conseguem carregar fardos muito pesados e quase toros do povo de Dain apesar da marcha rápida levavam enormes mochilas nas costas além das armas resistiriam a um cerco por semanas e a essa altura mais anões poderiam chegar e depois mais ainda pois Thorin tinha muitos parentes além disso também poderiam reabrir e guardar algum outro portão de modo que os sitiadores teriam de cercar toda a montanha e não estavam em número suficiente para isso estes na verdade eram precisamente os seus planos pois os corvos mensageiros haviam trabalhado muito entre Thorin e Dain mas por enquanto o caminho estava bloqueado então depois de palavras os anões mensageiros se retiraram resmungando com suas barbas bard então mais uma vez enviou mensageiros até o portão mas eles não encontraram nenhum ouro ou pagamento flechas foram desferidas e os mensageiros voltaram desalentados no acampamento havia grande agitação como se em preparação para a batalha pois os anões de Dain estavam avançando ao longo da margem leste tolos riu bard virem desta forma embaixo do braço da montanha não entendem de guerra acima do chão não importa o que saibam sobre batalhas nas minas muitos de nossos arqueiros e lanceiros estão agora escondidos nas rochas sobre o flanco esquerdo deles a malha dos anões pode ser boa mas logo estarão em apuros vamos agora atacá-los pelos dois lados antes que estejam completamente descansados mas o rei élfico disse permanecerei aqui por muito tempo antes de começar esta guerra por ouro os anões não podem passar por nós a não ser que assim desejemos nem fazer qualquer coisa sem que notemos vamos esperar que aconteça algo que traga a reconciliação nossa vantagem em números será suficiente se no final tivermos de chegar a uma batalha infeliz mas ele esqueceu de considerar os anões a ideia de que a pedra arquen estava em poder os sitiadores fervilhavam em seus pensamentos também adivinhavam a hesitação de bard e seus amigos e resolveram atacar enquanto eles debatiam de repente sem qualquer sinal avançavam silenciosamente para o ataque arcos uniam e flechas assobiavam a batalha estava começando mas de repente ainda porém a escuridão sobreveio com terrível rapidez uma nuvem negra cobriu o céu um trovão de inverno sobre o vento furioso ecoou pela montanha e um relâmpago acendeu-lhe o pico e abaixo do trovão outra escuridão podia ser vista avançando num roda moinho mas não vinha com o vento vinha do norte como uma vasta nuvem de pássaros tão densa que não se via nenhuma luz entre suas asas parem gritou Gandalf que apareceu de repente sozinho com os braços erguidos entre os anões que avançavam e as tropas à sua espera parem gritou ele numa voz como o trovão e seu cajado reluziu como um relâmpago o terror caiu sobre todos vocês ai de nós veio mais depressa do que eu esperava os orques estão sobre vocês Bolg do norte está vindo Odain cujo pai você matou em Moria nota Bolg é filho de Azog fim da nota olhem os morcegos estão sobre seu exército como um mar de gafanhotos vem montados em lobos e trazem wargs consigo todos foram tomados de surpresa e perplexidade enquanto Gandalf falava a escuridão crescia os anões detiveram-se e olharam para o céu os elfos gritavam em muitas vozes venham chamou Gandalf não há tempo para planejamentos Kidain filho de Nain venha depressa até nós assim começou uma batalha que ninguém esperava chamada a batalha dos cinco exércitos e que foi extremamente terrível de um lado estavam os orques e os lobos selvagens e do outro estavam elfos homens e anões foi assim que aconteceu desde a morte do grão orque das montanhas sombrias o ódio de sua raça pelos anões acendera-se novamente e transformara-se em fúria mensageiros haviam percorrido todas as suas cidades colônias e fortalezas pois agora estavam decididos a conquistar o domínio do norte haviam conseguido notícias de maneiras secretas e em todas as montanhas forjavam-se armas e armavam-se soldados então marcharam e juntaram-se em colinas e vales indo sempre por túneis ou sob a proteção da noite até que ao redor e sob a grande montanha Gundabad do norte onde ficava a sua capital um vasto exército se reuniu pronto para varrer tempestade souberam então da morte de Smaug e seus corações se alegraram apressaram-se noite após noite através das montanhas e assim chegaram do norte de repente quase nos calcanhares de Daim nem mesmo os corvos sabiam de sua vinda até eles surgirem nas terras fendidas que dividiam a montanha solitária das colinas o quanto Gandalf sabia não se pode dizer mas ficou claro que ele não esperava aquele ataque repentino este é o plano que ele fez reunido com o rei élfico e Bard além de Daim pois o senhor dos anões agora se juntara a eles os orques eram inimigos de todos e com a sua chegada todas as outras desavenças foram esquecidas sua única esperança era atrair os orques para dentro do vale entre os braços da montanha e eles mesmos deveriam guarnecer com homens os grandes contrafortes que davam para o sul e o leste ainda assim seria perigoso se os orques estivessem em número suficiente para invadir a própria montanha e assim atacá-los por trás e por cima mas não havia tempo para fazer qualquer outro plano ou para pedir socorro logo a trovoada passou voltando-se para o sudeste mas a nuvem de morcegos veio voando baixo por sobre a saliência da montanha rodopiando acima deles vedando toda a luz e enchendo-os de terror para a montanha gritou Bard para a montanha vamos tomar nossos lugares enquanto ainda há tempo no contraforte sul nas encostas mais baixas e nas rochas aos seus pés ficaram os elfos no contraforte leste ficaram homens e anões mas Bard alguns dos homens e elfos mais ágeis subiram até o topo da saliência ao leste para ter uma visão do norte logo puderam ver as terras adiante do seu pé da montanha enegrecidas por uma multidão que corria em pouco tempo a vanguarda contornou a extremidade do contraforte e invadiu vale eram os mais rápidos montadores de lobos e seus gritos de uivos já rasgavam o ar na distância alguns homens corajosos postavam-se enfileirados diante deles num arremedo de resistência e muitos caíram ali antes que o restante recuasse e fugisse para os dois lados como Gandalf esperava o exército orc juntara-se atrás da vanguarda repelida e agora derramava sem ódio para dentro do vale avançando impetuosamente entre os braços da montanha procurando o inimigo seus estandartes eram incontáveis negros e vermelhos e eles avançavam como uma onda furiosa e desordenada foi uma batalha terrível a mais apavorante de todas as experiências de Bilbo e que naquele tempo mais odiou o que quer dizer que muitos anos depois tornou-se a aventura de que mais se orgulhava e a que mais gostava de recordar embora sua presença tivesse sido totalmente irrelevante na verdade posso dizer que ele colocou o anel no início de tudo e desapareceu de vista se bem que não de todo o perigo um anel mágico daquele tipo não é proteção completa num ataque orc nem evita flechas e lanças mas ajuda a sair do caminho e evita que a sua cabeça seja especialmente escolhida para um golpe avassalador de um espadachim orc os elfos foram os primeiros a atacar seu ódio pelos orcs é frio e amargo suas lanças e espadas brilhavam no escuro com um clarão de chama fria tão mortal era a ira nas mãos que as empunhavam assim que o exército dos inimigos estava apinhado no vale enviaram contra ele uma saraivada de flechas e cada uma brilhava no ar como se acesa com agulhas de fogo atrás das flechas mil de seus lanceiros desceram e atacaram os gritos eram ensurdecedores as rochas ficaram negras com o sangue dos orques no momento em que os orques estavam se recuperando do ataque e o avanço dos elfos cessou um rugido grave ecoou atrás do vale com gritos de Mória e Daim Daim os anões das colinas de ferro mergulhavam pelo outro lado empunhando seus alviões e com eles vinham os homens do lago com longas espadas o pânico tomou conta dos orques e mal se viraram para enfrentar um novo ataque os elfos atacaram outra vez com um contingente renovado muitos dos orques já fugiam pelo rio para escapar da armadilha e muitos de seus próprios lobos voltavam-se contra eles despedaçando os mortos e feridos a vitória parecia próxima quando um grito ecoou dos picos acima orques haviam escalado a montanha pelo outro lado e muitos já estavam nas encostas sobre o portão outros desciam rapidamente precipitadamente sem dar atenção aos que caíam gritando de penhascos e precipícios para atacar os contrafortes por cima cada contraforte podia ser atingido por trilhas que desciam da massa principal da montanha ao centro e os defensores estavam em número pequeno demais para barrar o caminho por muito tempo agora a vitória estava além de qualquer esperança tinham apenas estancado a primeira investida da onda negra o dia avançava os orques juntavam-se de novo no vale ali um voraz exército de wargs vinha com a guarda pessoal de bolgue orques de enorme tamanho com cimitarras de aço logo uma escuridão verdadeira cobriu o céu tempestuoso enquanto os grandes morcegos ainda rodopiavam ao redor das cabeças e orelhas de homens e elfos ou grudavam como vampiros nos caídos agora a barde lutava para defender o contraforte leste e contudo recuava aos poucos os senhores élficos estavam encurralados junto ao seu rei no braço sul perto da guarita no morro do corvo de repente ouviu-se um grande grito e do portão veio um chamado de trombeta haviam esquecido Thorin parte da muralha movida por alavancas caiu no lago com um estrondo o rei sob a montanha saltou a frente e seus companheiros o seguiram capuz e capa haviam desaparecido vestiam armaduras brilhantes e uma luz vermelha flamejante em seus olhos na escuridão o grande anão reluzia como ouro no fogo que se apaga rochas rochas foram lançadas das alturas pelos orques mas eles resistiram desceram até os pés da cachoeira e avançaram para a batalha lobos e montadores caíam ou fugiam diante deles Thorin desferia golpes poderosos com seu machado e nada parecia feri-lo aqui aqui elfos e homens aqui ó meu povo gritou ele e sua voz vibrava como uma trombeta no vale correndo sem se preocupar com a ordem desceram todos os anões de Dain em sua ajuda desceram também muitos dos homens do lago pois Bard não pôde impedi-los e do outro lado vieram muitos lanceiros dos elfos mais uma vez os orques foram atacados no vale e caíam aos montes até vale ficar escura e horrenda com seus cadáveres os wargs foram dispersados e Thorin investiu contra a guarda pessoal de Bolg mas não conseguiu romper suas fileiras atrás deles em meio aos cadáveres dos orques jaziam homens e muitos anões além de muitos belos elfos que deveriam ter vivido alegremente ainda por muitas eras na floresta e à medida que se aproximava da parte mais larga do vale o ataque de Thorin ficava cada vez mais lento seu contingente era muito pequeno seus flancos estavam desprotegidos logo os atacantes foram atacados e acuados num grande círculo enfrentando todos os lados cercados em toda a volta por orques e lobos que voltavam ao ataque a guarda pessoal de Bolg arremeteu contra eles uivando e avançou sobre suas fileiras como onda sobre morros de areia seus amigos não podiam ajudá-los pois o ataque da montanha recomeçou com força redobrada e dos dois lados homens e elfos aos poucos estavam sendo derrubados tudo isso Bilbo contemplava com tristeza ele se posicionara no morro do corvo com os elfos em parte porque havia mais chance de escapar daquele local e em parte com o lado mais tuc de sua mente porque se enfrentar uma última resistência desesperada preferia levando tudo em conta defender o rei élfico Gandalf também posso dizer estava lá sentado no chão como se meditasse profundamente preparando acho eu um último golpe de mágica antes do fim e o fim não parecia muito distante não vai demorar muito pensou Bilbo para que os orques ganhem o portão e todos nós sejamos mortos zoacoados e capturados realmente é o bastante para fazer a gente chorar depois de tudo porque passamos juntos eu preferia que o velho Smog ficasse com todo o maldito tesouro não ver essas criaturas Visa poçando-se dele e o pobre Bombur e Balin Filha e Kili e todo o resto perto de um fim trágico e Bard também e os homens do lago e os alegres elfos que desgraça ouvi canções de muitas batalhas e sempre entendi que a derrota pode ser gloriosa parece muito incômodo para não dizer desolador gostaria de estar longe de tudo isto as nuvens foram rasgadas pelo vento e um pôr de sol vermelho cortou o oeste vendo o brilho repentino na paisagem sombria Bilbo olhou em volta deu um grito forte tiveram uma visão que fazia seu coração pular vultos escuros pequenos mas majestosos contra a luminosidade distante as águias as águias gritou ele as águias estão chegando os olhos de Bilbo raramente se enganavam as águias estavam descendo com o vento fileira após fileira num exército que devia reunir todos os ninhos do norte as águias as águias gritou Bilbo dançando e acenando com os braços se os elfos não podiam vê-lo podiam ouvi-lo logo suas vozes juntaram-se ao grito que ecoou através do vale muitos olhos curiosos voltaram-se para cima embora não se pudesse ver nada exceto das saliências ao sul da montanha as águias gritou Bilbo mais uma vez mas naquele momento uma pedra veio rolando de cima bateu com toda a força em seu elmo ele caiu com o estrondo e perdeu sentidos pasta 18 capítulo 18 a viagem de volta quando Bilbo recuperou os sentidos viu-se literalmente sozinho estava deitado nas pedras planas do morro do corvo e não havia ninguém por perto um dia sem nuvens mas frio se espalhava acima dele estava tremendo frio como pedra mas seu coração queimava como fogo o que terá acontecido disse consigo mesmo de qualquer forma ainda não sou um dos heróis caídos mas acho que ainda há tempo para isso sentou-se com dificuldade ao olhar para o vale não viu nenhum orque vivo depois de algum tempo sua mente desanuviou-se um pouco e ele teve a impressão de ver elfos movendo-se nas rochas embaixo esfregou os olhos com certeza ainda havia um acampamento na planície a alguma distância e gente entrando e saindo pelo portão anões pareciam ocupar-se removendo a muralha mas tudo estava quieto não se ouvia nenhum chamado e nenhum eco de canção a tristeza parecia pairar no ar vitória? afinal das contas acho eu disse ele sentindo a cabeça dolorida bem parece uma coisa muito melancólica de repente percebeu um homem subindo em sua direção olá chamou ele com uma voz trêmula olá quais são as novas? que voz é esta que fala por entre as rochas? perguntou o homem parando e olhando em volta não muito longe de onde Bilbo estava sentado Bilbo então lembrou-se do anel ora ora disse ele esta invisibilidade afinal tem às vezes suas desvantagens não fosse assim acho que poderia ter passado uma noite quente e confortável na cama sou eu Bilbo Bolseiro companheiro de Thorin gritou ele retirando apressadamente o anel que bom que o encontrei disse o homem avançando a passos largos precisam de você e já o procuramos bastante teria sido contado entre os mortos que são muitos se Gandalf não dissesse que sua voz foi ouvida pela última vez neste lugar fui enviado para procurar aqui pela última vez está muito machucado um golpe na cabeça acho eu disse Bilbo mas tenho um elmo e uma cabeça dura ainda assim sinto enjôos e minhas pernas estão fracas vou carregá-lo até o acampamento no vale disse o homem erguendo-o com delicadeza o homem era rápido e tinha passos firmes não demorou muito e Bilbo foi colocado diante de uma tenda em vale e lá estava Gandalf com o braço numa tipoia nem mesmo o mago escapara-se em um ferimento e havia poucos ilesos em todo o exército quando Gandalf viu Bilbo ficou muito feliz bolseiro exclamou ele nunca imaginei vivo afinal de contas estou contente começava a me perguntar se mesmo a sua sorte não o teria abandonado uma coisa terrível e por pouco não acabou em desastre mas as outras novidades podem esperar venha disse ele num tom mais grave você está sendo chamado e indo à frente conduziu o hobbit para dentro da tenda salve Thorin disse ele ao entrar eu o trouxe ali realmente estava deitado Thorin escudo de carvalho cheio de ferimentos a armadura rompida e o machado cheio de marcas jogados no chão erguei os olhos quando Bilbo se aproximou adeus meu bom ladrão disse ele vou agora para os salões da espera sentar-me ao lado de meus antepassados até que o mundo seja renovado já que abandono agora todo ouro e prata e vou para onde eles têm pouco valor desejo partir com a sua amizade e retiro minhas palavras e ações junto ao portão Bilbo ajoelhou-se cheio de tristeza adeus rei sob a montanha disse ele esta é uma aventura amarga se deve terminar deste modo e nenhuma montanha de ouro pode consertá-la mas fico feliz por ter partilhado seus perigos foi muito mais do que qualquer bolseiro merece não disse Thorin há mais coisas boas em você do que você sabe filho do gentil oeste alguma coragem alguma sabedoria misturadas na medida certa se mais de nós dessem mais valor a comida bebida e música do que a tesouros o mundo seria mais alegre mas triste ou alegre agora devo partir adeus Bilbo voltou-se saiu e sentou-se embrulhado num cobertor e acreditem ou não chorou até ficar com os olhos vermelhos e a voz rouca era uma pequena e boa alma na verdade demorou muito até que conseguisse fazer uma graça de novo foi uma sorte disse consigo mesmo que eu tenha acordado na hora em que acordei gostaria que Thorin estivesse vivo mas fico feliz porque nos separamos como amigos você é um tolo Bilbo bolseiro e fez uma grande confusão com aquela história da pedra e houve uma batalha apesar de todos os seus esforços para comprar a paz e a tranquilidade mas acho que você não pode ser culpado por isso tudo o que aconteceu depois que perdeu os sentidos Bilbo ficou sabendo mais tarde mas provocou-lhe mais tristeza que alegria e agora ele sentia-se farto da aventura não via hora de viajar de volta para casa a viagem porém foi um pouco retardada e então enquanto isso vou lhes contar um pouco do acontecido já fazia tempo que as águias desconfiavam da concentração de tropas dos orques o movimento nas montanhas não podia escapar totalmente a sua vigilância portanto elas também tinham se juntado em grandes bandos sob o comando da grande águia das montanhas sombrias e por fim farejando de longe a batalha desceram em grande velocidade seguindo o vento na hora exata foram elas que desalojaram os orques das encostas da montanha jogando-os em precipícios ou empurrando-os confusos e aos gritos para o meio de seus inimigos não demorou muito para que libertassem a montanha solitária e homens e elfos de ambos os lados do vale pudessem por fim vir ajudar na batalha na parte baixa mas mesmo com a ajuda das águias o inimigo ainda estava em maior número naquela última hora surgiu o próprio Beorn ninguém sabia como ou de onde veio sozinho na forma de um urso e em sua ira parecia quase um gigante o rugido de sua voz era com o tambores e armas e ele jogava orques e lobos para fora de seu caminho como se fossem palha e penas avançou sobre a sua retaguarda e rompeu no círculo como trovão os anões ainda resistiam protegendo seus senhores numa pequena colina arredondada então Beorn abaixou-se e ergueu Thorin que caíra atravessado por lanças e levou-o para longe do combate voltou depressa e com ira redobrada de modo que nada podia detê-lo e nenhuma arma parecia feri-lo dispersou a guarda pessoal e derrubou e esmagou o próprio Bolg então o medo dominou os orques e eles fugiram em todas as direções mas com a chegada de uma nova esperança o cansaço abandonou seus inimigos e eles perseguiram os orques de perto e evitaram que a maioria deles escapasse empurraram muitos deles para dentro do rio corrente e os que haviam fugido para o sul ou para o oeste eles acossaram nos pântanos em torno do rio da floresta e ali a maioria dos últimos fugitivos pereceu enquanto os que foram para o reino dos elfos da floresta acabaram mortos ao chegar ou forçados a entrar e morrer no meio da escuridão sem caminhos da floresta das trevas canções contaram que três partes dos orques guerreiros do norte pereceram naquele dia e as montanhas tiveram paz por muitos anos a vitória fora assegurada antes do cair da noite mas a perseguição ainda continuava quando Bilbo retornou ao acampamento e não havia muita gente no vale exceto os mais gravemente feridos onde estão as águias perguntou ele a Gandalf naquela noite deitado e embrulhado em muitos cobertores algumas estão na caçada disse o mago mas a maioria voltou para seus ninhos não queriam ficar aqui e partiram com a primeira luz da manhã Dain coroou seu líder com ouro e jurou-lhes amizade eterna sinto muito quero dizer gostaria de tê-las visto outra vez disse Bilbo sonolento talvez eu as veja no caminho de volta para casa partirei logo acho assim que quiser disse o mago na verdade demorou alguns dias até que Bilbo realmente partisse enterraram Thorin bem fundo sobre a montanha e Bard colocou a pedra Arken sobre seu peito que fique ali até que a montanha caia disse ele que ela possa trazer boa sorte para todo o seu povo que aqui morar no futuro sobre seu túmulo o rei élfico depositou então Orchrist a espada élfica que fora tomada de Thorin no cativeiro contam as canções que ela brilhava na escuridão quando inimigos se aproximavam e a fortaleza dos anões não podia ser pega de surpresa ali então Daim filho de Naim passou a morar tornando-se reis sob a montanha e com o tempo muitos outros anões juntaram-se ao seu trono nos antigos salões dos doze companheiros de Thorin restaram dez Phile e Kili haviam tombado ao defendê-lo com o escudo e o corpo pois Thorin era irmão mais velho de sua mãe os outros permaneceram com Daim pois Daim dividiu muito bem o tesouro não se falou mais é claro em dividir o tesouro como havia sido combinado entre Balin e Dualin Dori Nori Iori Oin e Gloin Bifurbo Furibombur ou Bilbo mas mesmo assim uns quatorze avos de todo o ouro e toda a prata trabalhados ou brutos foi entregue a Bard pois Daim disse vamos honrar o acordo feito pelo morto e ele agora guarda consigo a pedra Arken mesmo um quatorze avos era a riqueza extremamente grande maior do que a de muitos reis mortais daquele tesouro Bard enviou muito ouro para o senhor da cidade do lago e recompensou seus seguidores e amigos com generosidade ao rei élfico ofereceu as esmeraldas de Gideon as pedras que ele mais amava e que Daim lhe havia devolvido a Bilbo ele disse este tesouro é tão seu quanto o meu embora velhos acordos não possam ser cumpridos já que tantos tem direito a reivindicá-lo por o terem recuperado e defendido mas embora você tenha se mostrado disposto a deixar de lado seus direitos gostaria que as palavras de Thorin das quais ele se arrependeu não se cumprissem que lhe daríamos pouco quero que sua recompensa seja a maior que a de qualquer outro muita gentileza sua disse Bilbo mas realmente é um alívio para mim como eu conseguiria levar todo esse tesouro para casa sem guerra e matança ao longo de todo o caminho não sei dizer e não sei o que faria com ele quando chegasse em casa tenho certeza de que o tesouro ficará em melhor mãos se ficarem nas suas no fim acabou levando apenas duas pequenas arcas uma cheia de prata a outra cheia de ouro que um pequeno pônei poderia carregar é tudo o que posso levar disse ele por fim chegou a hora de dizer adeus aos amigos adeus Balin disse ele e adeus Dualin e adeus Dori Nori Ori Oin Gloin Bifurbo Furi Bombur que suas barbas nunca fiquem ralas e virando-se para a montanha acrescentou adeus Thorin escudo de carvalho e Fili e Kili que a lembrança de vocês nunca desapareça então os anões inclinaram-se diante do portão mas as palavras ficaram presas em suas gargantas adeus e boa sorte por onde quer que vá disse Bale por fim se chegar a nos visitar de novo quando nossos salões mais uma vez forem belos então o banquete será realmente esplêndido se alguma vez passarem por meu caminho disse Bilbo não hesitem em bater na porta o chá é servido às quatro mas qualquer um de vocês será bem-vindo a qualquer hora então virou-se o exército élfico estava em marcha e embora tristemente diminuído muitos sentiam-se felizes pois agora o mundo do norte seria mais alegre por muitos longos dias o dragão estava morto os orques derrotados e seus corações esperavam ansiosos que o inverno se fosse e chegasse uma primavera de felicidade Gandalf e Bilbo cavalgavam atrás do rei élfico e ao seu lado caminhava em largos passos Beorn mais uma vez na forma de homem e ele ria e cantava em voz alta na estrada assim continuaram até aproximarem-se das fronteiras da floresta das trevas ao norte de onde saía o rio da floresta então pararam pois o mago e Bilbo não queriam entrar na floresta embora o rei insistisse para que ficassem um pouco em seu palácio pretendiam seguir ao longo da borda da floresta contornar a extremidade norte no ermo que ficava entre ela e o início das montanhas cinzentas era uma estrada longa e melancólica mas agora que os orques estavam derrotados parecia-lhes mais segura que as terríveis trilhas sob as árvores além disso Beorne também estava indo naquela direção adeus ó rei élfico disse Gandalf que a floresta verde seja alegre enquanto o mundo ainda é jovem e que alegre também seja todo o seu povo adeus ó Gandalf disse o rei que você sempre apareça quando for mais necessário e menos esperado quanto mais vezes aparecer em meus salões mais ficarei satisfeito peço-lhe disse Bilbo gaguejando e sem muita coragem que aceite este presente e mostrou uma cota de malha de prata e pérolas que daí lhe dera ao se despedirem o que fiz por merecer um presente como este ó Hobbit perguntou o rei bem eu pensei não sabe disse Bilbo bastante confuso que um pequeno agradecimento pela sua hospitalidade quero dizer que mesmo um ladrão tem sentimentos bebi muito de seu vinho e comi muito de seu pão aceito o presente ó Bilbo magnífico disse o rei em tom grave e nomeio amigo dos elfos e abençoado que sua sombra nunca diminua caso contrário roubar ficaria fácil demais adeus então os elfos voltaram-se na direção da floresta e Bilbo partiu em sua longa estrada para casa Bilbo passou por muitas dificuldades e aventuras até chegar em casa o ermo ainda era o ermo e naqueles dias havia muitas outras criaturas ali além de orques mas ele foi bem guiado e bem protegido o mago estava ao seu lado e Beorne também na maior parte do caminho e não passou por mais nenhum grande perigo de qualquer forma quando chegou o solstício de inverno Gandalf e Bilbo haviam percorrido todo o caminho de volta ao longo das duas bordas da floresta passando pelas portas da casa de Beorne ali os dois ficaram por um tempo a época de Iuli naquela região era alegre e quente e homens vieram de lugares distantes para banquetearem a pedido de Beorne os orques das montanhas sombrias agora eram poucos e estavam apavorados escondidos nos buracos mais profundos que podiam encontrar e os wargs tinham desaparecido da floresta portanto os homens viajavam sem medo na verdade Beorne depois tornou-se um grande chefe daquela região governando uma ampla extensão de terra entre as montanhas e a floresta e conta-se que por muitas gerações os homens de sua linhagem tiveram o poder de assumir a forma de ursos e alguns eram homens rudes e maus mas a maioria tinha o coração de Beorne mesmo não tendo seu tamanho e a sua força em seu tempo os últimos orques foram expulsos das montanhas sombrias e uma nova paz reinou na borda do ermo era a primavera uma bela primavera com um tempo ameno e sol claro quando Bilbo e Gandalf finalmente despediram-se de Beorne e embora sentisse saudades de casa Bilbo lamentou ter de partir pois as flores dos jardins de Beorne não eram menos maravilhosas na primavera que no auge do verão por fim subiram pela longa estrada e atingiram exatamente a passagem onde os orques os haviam capturado antes mas chegaram de manhã aquele ponto elevado e olhando para trás viram um sol branco brilhando por sobre as extensas terras atrás estava a floresta das trevas azul na distância e verde escura na extremidade mais próxima mesmo na primavera lá bem distante estava a montanha solitária na linha do horizonte no seu pico mais alto a neve ainda não derretida tinha um brilho pálido assim chega a neve depois do fogo e mesmo os dragões chegam ao fim disse Bilbo dando as costas à sua aventura a parte Tuck estava ficando muito cansada e a parte bolseiro ficava a cada dia mais forte agora só queria estar em minha própria poltrona disse ele pasta 19 capítulo 19 a última etapa foi em 1º de maio que os dois finalmente chegaram à borda do vale de Valfenda onde ficava a última ou a primeira casa amiga mais uma vez a noite começava e os pôneis estavam cansados especialmente o que levava a bagagem e todos sentiam necessidade de descanso enquanto desciam a trilha íngreme Bilbo ouviu os elfos ainda cantando nas árvores como se não tivessem parado desde que ele partira e assim que chegaram as clareiras mais baixas da floresta os elfos enromperam numa canção muito parecida com a que haviam cantado antes era alguma coisa assim seco está o dragão seus ossos espalhados a armadura partida o esplendor humilhado se em ferrugem morre a espada coroa e trono perecem com a força e com o ouro que os homens favorecem aqui a grama vai crescendo as folhas se agitando a água clara correndo e os elfos vão cantando venha tralalalali de volta para o vale mais brilhante que as gemas muito mais são as estrelas a lua é bem mais branca do que a prata venha vê-la mais ilumina o fogo ao anoitecer no lar do que o ouro lavrado então por que vagar ó tralalalali volte para o vale ei aonde você vai tão tarde regressando o rio vai correndo e as estrelas queimando aonde vai tão carregado tão triste e deprimido aqui os elfos e suas damas recebem o oprimido com tralalalalali volte para o vale tralalalalali falalalalali falá então os elfos do vale saíram para cumprimentá-los e conduzi-los através do rio até a causa de Elrond ali foram calorosamente recebidos e naquela noite havia muitos ouvidos ansiosos por escutar a história de suas aventuras foi Gandalf quem falou pois Bilbo estava quieto e sonolento sabia da maior parte da história pois fizera parte dela e ele mesmo contar um bom pedaço para o mago no caminho de volta ou na casa de Beorne mas de vez em quando abriu um olho e punha-se a escutar quando chegava uma parte da história que ainda não conhecia foi assim que ficou sabendo onde Gandalf estivera pois ouviu as palavras do mago a Elrond ao que parecia Gandalf estivera num grande conselho dos magos brancos mestres de tradição e boa mágica e que por fim haviam expulsado um necromante de sua escura fortaleza ao sul da floresta das trevas em breve agora Gandalf estava dizendo a floresta ficará de certo modo mais segura o norte estará livre daquele horror por muitos longos anos espero mesmo assim gostaria que ele fosse banido do mundo seria realmente bom disse Elrond mas receio que isso não venha a acontecer nesta era do mundo ou em muitas eras seguintes terminada a história de suas viagens contaram-se outras histórias e ainda outras histórias histórias de antigamente histórias de coisas novas e histórias fora do tempo até que a cabeça de Bilbo caiu para a frente e ele ficou roncando confortavelmente num canto ao acordar viu-se numa cama branca e a lua brilhava através de uma janela aberta sob ela muitos elfos cantavam com vozes altas e cristalinas nas margens do rio em júbilo cantemos em uníssono nas copas sopra o vento e sobre a grama abre-se a lua florescem as estrelas a torre da noite luz derrama em júbilo cantemos todos juntos a relva é macia os pés têm asas o rio é de prata vão-se às sombras é belo o mês de maio em nossa casa cantemos baixinho tecendo-lhe os sonhos sem nunca deixá-lo embalemos seu sono o errante repousa seja leve o travesseiro dorme e sonha tranquilo amieiro e salgueiro calado se preste até o dia romper desce lua do céu escura seja a terra silêncio carvalho freixo e espinheiro águas calai até a luz abrir na serra bem povo alegre disse bilbo olhando para fora que oração pela lua sua cantiga acordaria um orque bêbado mesmo assim agradeço e seus roncos acordaria um dragão de pedra e mesmo assim agradecemos responderam eles rindo está chegando alvorada e você dormiu desde o início da noite amanhã talvez esteja curado de seu cansaço um pouco de sono traz uma grande cura na casa de Elrond disse ele mas cura o mais que puder um segundo boa noite belos amigos e dizendo isso voltou para a cama e dormiu até o final da manhã o cansaço logo abandonou naquela casa e ele dançou e divertiu-se de manhã e de noite com os elfos do vale mas agora mesmo aquele lugar não poderia detê-lo por muito tempo e ele sempre pensava em sua casa depois de uma semana portanto disse adeus a Elrond e deixando-lhe alguns pequenos presentes que ele não poderia recusar partiu na companhia de Gandalf no momento em que abandonavam o vale o céu escureceu no oeste diante deles e vento e chuva vieram ao seu encontro a época de maio é alegre disse Bilbo enquanto a chuva batia em seu rosto mas demos as costas às lendas e estamos voltando para casa acho que este é o primeiro gostinho dela ainda temos uma longa estrada pela frente disse Gandalf mas é a última estrada respondeu Bilbo chegaram ao rio que marcava a fronteira do ermo e ao val abaixo da margem íngreme do qual vocês talvez se lembrem o rio estava caudaloso por causa da neve que se derretia com a aproximação do verão e da chuva que durara todo o dia atravessaram com certa dificuldade e seguiram em frente enquanto caía à noite na última etapa de sua viagem esta foi bem parecida com a primeira a não ser pelo fato de que a companhia era menor e mais silenciosa além disso desta vez não havia trolls em cada ponto da estrada Bilbo recordava os acontecimentos e as palavras de um ano atrás para ele mais pareciam dez tanto que é claro percebeu rapidamente o lugar onde o pône caía dentro do rio e onde desviaram-se do caminho e tiveram uma desagradável aventura com Tom Bert e Bil não muito longe da estrada encontraram o ouro dos trolls que eles haviam enterrado ainda escondido e intacto tenho o suficiente para toda a vida disse Bilbo depois que desenterraram o ouro é melhor você ficar com este Gandalf aposto que pode achar utilidade para ele é verdade eu posso disse o mago mas metade para cada um você pode descobrir que tem mais necessidades do que imagina guardaram então o ouro em sacos e colocaram-nos sobre os pôneis que não gostaram nem um pouco da ideia depois disso avançaram mais devagar pois caminhavam a maior parte do tempo mas a terra estava verde e havia muita grama pela qual o hobbit caminhava alegremente limpava o rosto com um lenço de seda vermelho não nenhum dos seus sobrevivera e ele havia tomado aquele emprestado de Elrond pois junho trouxeram o verão e o tempo estava claro e quente outra vez como todas as coisas chegam a um fim até mesmo esta história houve um dia em que finalmente avistaram a terra onde Bilbo nascer e fora criado onde os contornos da paisagem e das árvores eram-lhe tão familiares quanto suas mãos e os dedos dos seus pés chegando a uma elevação pôde ver na distância a colina parou de repente e disse estradas sempre em frente vão sob copas sobre pedras a passar por cavernas sempre sem o sol por rios que nunca vem o mar sobre a neve que o inverno semeia pelas flores que junho cultua sobre seixos sobre o verde capim e sobre as montanhas da lua estradas sempre em frente vão sob nuvens e estrelas a passar mas os pés que percorrem os caminhos um dia para casa vão voltar olhos que fogo e espada conheceram e em antros de pedra horror pungente um dia verdes prados contemplam e as colinas e as matas de sua gente Gandalf olhou para ele meu querido Bilbo disse ele algo errado com você não é mais o hobbit que era e assim atravessaram a ponte passaram pelo moinho perto do rio e chegaram à porta de Bilbo céus o que está acontecendo gritou ele havia grande confusão e pessoas de todos os tipos respeitáveis e não respeitáveis amontoavam-se diante da porta e muitos entravam e saíam sem nem ao menos limpar os pés no capacho como notou o Bilbo irritado se ele ficou surpreso eles ficaram ainda mais tinha chegado no meio de um leilão havia um grande aviso em preto e vermelho pendurado no portão dizendo que no dia 22 de junho os senhores Fossador Fossador e Covas venderiam em leilão os pertences do falecido e ilustríssimo senhor Bilbo Bolseiro de Bolsão sob a colina Vila dos Hobbits a venda começaria às 10 horas em ponto era quase hora do almoço e a maioria das coisas já fora vendida por vários preços que variavam de quase nada a pouquíssima coisa como é comum acontecer em leilões os primos de Bilbo os sacola bolseiros estavam na verdade ocupados medindo os cômodos da casa para ver se sua mobília caberia em resumo Bilbo estava supostamente morto e nem todos que diziam isto ficaram tristes ao perceber que a suposição estava errada a volta do senhor Bilbo Bolseiro criou um enorme distúrbio sob a colina e sobre a colina e na outra margem do água foi muito mais que um prodígio o incômodo legal na verdade durou anos demorou muito tempo até que se admitiu que o senhor Bilbo Bolseiro estava vivo novamente foi muito difícil convencer as pessoas que tinham feito barganhas especialmente boas na liquidação e no fim para ganhar tempo Bilbo teve de comprar de volta muitas peças de sua própria mobília muitas de suas colheres de prata desapareceram misteriosamente e nunca se explicou o fato pessoalmente ele suspeitava dos sacola bolseiros de sua parte estes nunca admitiram que o bolseiro que voltara era o genuíno e nunca mais tiveram boas relações com Bilbo realmente eles queriam muito viver na sua agradável toca hobbit na verdade Bilbo descobriu que perdera mais do que colheres perder a sua reputação é verdade que desde então foi sempre um amigo dos elfos e teve o respeito dos anões magos e de todas essas pessoas que sempre passavam por ali mas não era mais respeitável na verdade era considerado por todos os hobbits da vizinhança como esquisito exceto por seus sobrinhos e sobrinhas do lado Tuck mas mesmo estes não eram encorajados pelos pais a manter relações com ele sinto dizer que ele não se importava estava muito satisfeito e o som da chaleira no fogo tornou-se desde então ainda mais musical do que fora nos dias pacatos antes da festa inesperada a espada ele pendurou sobre a lareira a cota de malha foi colocada no mancebo no corredor até que a emprestou a um museu boa parte do ouro e da prata foram gastos em presentes tanto úteis como extravagantes o que até certo ponto explica a afeição de seus sobrinhos e sobrinhas o anel mágico ele guardou em grande segredo pois usava o principalmente quando chegavam visitantes desagradáveis começou a escrever poesia e a visitar os elfos e embora muitos balançassem a cabeça e pusessem a mão na testa dizendo pobre bolseiro e embora poucos acreditassem em alguma de suas histórias ele foi muito feliz até o fim de sua vida que foi extraordinariamente longa numa manhã de outono alguns anos depois Bilbo estava sentado no estúdio escrevendo suas memórias pensava em dar-lhes o título de lá e de volta outra vez as férias de um hobbit quando ouviu a campainha soar eram Gandalf e um anão e o anão era Balin entrem entrem disse Bilbo e logo eles estavam acomodados em poltronas ao lado do fogo se Balin notou que o casaco do senhor bolseiro era agora mais amplo e tinha botões de ouro verdadeiro Bilbo também notou que a barba de Balin estava muitas polegadas mais comprida e que seu cinto de pedras era muito majestoso conversaram sobre o tempo que passaram juntos é claro e Bilbo perguntou como as coisas estavam indo nas terras da montanha parecia que iam muito bem Bard reconstruíra a cidade de Vale e haviam se juntado a ele homens da cidade do lago do sul e do oeste toda a região tornara-se outra vez rica e fértil e a desolação agora estava cheia de pássaros e flores na primavera e de frutas e banquetes no outono a cidade do lago fora reconstruída e estava mais próspera do que nunca e muita riqueza subia e descia o rio corrente e naquelas partes havia amizade entre elfos anões e homens o velho senhor tiveram um final triste Bard dera-lhe muito ouro para socorrer o povo do lago mas sendo o tipo de pessoa que pega facilmente tal doença contraiu o mal do dragão pegou a maior parte do ouro fugiu com ele e morreu de fome no ermo abandonado pelos companheiros o novo senhor é mais sábio disse Balin e muito popular é claro pela prosperidade o novo senhor é mais sábio disse Balin e muito popular é claro pela prosperidade atual estão fazendo canções que dizem que em seu tempo correm rios de ouro então as profecias das antigas canções tornaram-se verdade de certa forma disse Bilbo é claro disse Gandalf e porque não deveriam com certeza você não deixou de acreditar nas profecias só porque contribuiu em parte para realizá-las você não acha não é mesmo que todas as aventuras e fugas foram conseguidas por mera sorte apenas para seu próprio benefício ou acha você é uma ótima pessoa senhor bolseiro e gosto muito de você mas afinal de contas você é apenas uma pessoazinha neste mundo enorme ainda bem disse Bilbo rindo e ofereceu-lhe a vasilha de fumo fim do livro inscreva-se no canal e apoie esse projeto